Oh glória, Pai Senhor, meu povo lindo e cheiroso! Glória a Deus, tudo bom com vocês? Glória a Deus, seja bem-vindo para mais uma live especial. Hoje com ela, Edeni, cantora e compositora da música gospel brasileira que vem fazendo história, aleluia, completando 25 anos desse ministério bombástico, abençoado, que embalou muitas vidas, aleluia, ao som de suas composições e canções. Minha esposa linda e maravilhosa e cheirosa, que eu amo demais, acabou de dizer que está tudo certo, porque tem dia, meu povo lindo e cheiroso, que esse Facebook é uma bênção e aí eu fico aqui falando por minutos, sozinho e a live não entra ao vivo, tá? Mas eu quero já saber quem são aqueles que estão online aqui, glória a Deus, o Denis e o William já entrou, Giovanni Souza também está entrando, glória a Deus, a paz do Senhor, meu povo lindo e cheiroso, aleluia! Lembrando que hoje, tá? Nós vamos sortear o CD da Edeni, gente! Então, a minha esposa já marcou o Sidney Correia e já marca, meu amor, o Samuel, né? Pra gente ver quem é que vai ganhar. Paz do Senhor, Deus abençoe! Meu amigo pastor Edio Soares Júnior, lá de Recife, seja bem-vindo, Deus abençoe! Bianca Soares Oliveira também está entrando, Deus abençoe, seja bem-vinda! Gente, pra lembrar, tá? Pra lembrar que hoje vai ter sorteio do CD da Edeni, Edeni, gente! Daniel Marcelino acabou de entrar, Milka Moraes também, eita glória que a live de hoje vai ser bênção pura e sem mistura, tá? Se você quiser ganhar o CD da Edeni, gente, Madalena, Madá, minha coisa linda, que eu amo demais, minha amiga linda, um cheiro, te amo, Madá! Se vocês quiserem concorrer ao CD da Edeni, gente, o que é que vocês fazem? Vocês têm que compartilhar essa live e marcar o número maior de pessoas, tá? A Edeni já entrou aqui e eu vou chamar ela, tá? Glória a Deus! Amém! Vou te chamar, amiga! A Leia Lopes também entrou, glória a Deus! Vou te adicionar. Onde está piscando, minha amiga linda, você já clica, aí, ó! Mary Andrade, minha amiga linda e cheirosa, diretamente do Rio de Janeiro também está entrando, aleluia! Glória a Deus! Onde está piscando, Edeni? Você clica, tá? Geisiane, Claudiana Santos, sejam bem-vindas, Deus abençoe! Josiane Dia, seja bem-vinda, Deus abençoe! Gente, hoje vai ter sorteio do CD da Edeni, tá? Isaura, Sada, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe! Glória a Deus! Amiga, ó! Aonde tem o bonequinho verde, aí embaixo da tela do seu celular, tá? Você clica, tá? Você clica que eu já estou mandando aqui, ó! O convite para a tela ser dividida, tá? Ô, Glória! Vai ter sorteio do CD, viu? Luiz Carlos, amém! Deus abençoe! Ô, Glória! Adeus! A paz do Senhor, minha amiga linda! A paz do Senhor! Tá me ouvindo bem? Tá ótimo! Tá ótimo? Não precisa do fone, então! Não, 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 não! Não precisa do fone! Ó, antes de você entrar, eu já estava falando, né, que hoje essa live é para homenagear essa adoradora, cantora, mulher de Deus, compositora, que tem abençoado as nossas vidas de uma forma extraordinária, que está completando 25 anos de ministério, né? 25 anos! A nossa filha, Bibi, está até aqui em casa e ela falou assim, apóstolo, será que vai dar tempo de falar tudo isso? Eu falei, ó, Bibi, eu garanto uma coisa, que a gente vai precisar fazer outras lives para falar isso tudo! Porque, ó, ó o tanto, gente, que tem a composição dessa mulher abençoada, gente! Então, assim, ó, é muita história, né? Muita história! Fora o CD incomparável dela, fora o CD Noiva do Cordeiro, meu Deus, é muita história! Mas aí, ó, amiga, eu estava falando para as pessoas que aqueles que compartilharem mais essa live, e aqueles que marcarem mais pessoas aqui nessa live, vai ganhar um CD! Bora compartilhar, galera! Então, ó, já chega falando do povo, saudando o povo! Oi, tá me ouvindo bem, né? Porque deu uma... Então, ó, já chega cumprimentando o povo, saudando o povo! Olha, Wanderson, eu quero desejar que a paz, a paz que excede todo entendimento, que nós só encontramos em Jesus, alcance nesse momento, todos que estão linkados nessa live! E todos que vão ver depois! Eu quero desejar, sabe, uma boa noite, cheia da paz do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo! Porque é essa presença que nos sustenta! E é ela que te trouxe até aqui, e que me trouxe até aqui! E eu quero já, logo agora, no início, dizer para você que eu estou muito feliz, né? Quando você entrou em contato, porque já era para essa live ter acontecido, né? Eu estou, na realidade, a gente adiou porque... Assim, chega o tempo frio, a dupla sertaneja, irmãs, rinite e sinusite, eu não sei se elas passeiam pela casa dos irmãos! Mas, na minha casa, elas gostam de fazer, assim, uma certa morada! Então, né? É verdade! Mas... A lista está até um pouco inchada, mas eu pensei... A gente que é alérgico, quem é alérgico, que está aí assistindo a live, sabe, a gente não sara completamente! Eu falei, senhor, ô pai, tu não parou diante de tanta chicotada, de, sabe, de cuspe na cara, de tanto sofrimento! Eu não vou deixar de te adorar, porque a gente não fica, assim, 100%. Eu falei, vai, vai a irmã Edenia e a dupla rinite e sinusite mesmo! Entendeu? Mas, eu quero também falar que eu estou me sentindo bastante honrada, porque, sabe, Deus, ele tem uns mistérios... E eu só posso engrandecer o nome do Senhor, porque, para quem não sabe, já passou por essa live aqui... Eu vou falar, assim, um nome conhecido para o pessoal despertar a memória do pessoal, mas já passou por aqui... Moisés Clayton... Meu Deus do céu! Homem de Deus! Eu estou com esse guardanapinho aqui, porque está quente aqui, estava mais frio mesmo, agora está mais... Está um pouquinho mais frio, aí eu estou... Não é? Olha! E aí, também, gente, passou por aqui Rosiane Ribeiro! Rosiane Ribeiro! Meu Deus! Luciana Leal! E tantas outras pessoas, que eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, mas é só para dizer que você é testemunha quando você entrou em contato, que eu falei, Wanderson, mas eu me sinto tão pequena, meu Deus, tão pequenininha, mas, assim, a glória é para o Senhor, a honra é para o Senhor... Olha, a Rosiane Ribeiro mesmo, a gente congregou juntas, né, na Assembleia de Deus aqui na Ilha do Governador, tive a oportunidade de vê-la cantar várias vezes, numa conversa, não sei como é que foi, mas eu acabei no apartamento dela mostrando composições... Pode, menina, eu mostrando músicas para a Rosiane Ribeiro! Olha os mistérios que Deus tem na minha vida! Olha os mistérios! Então, assim, na realidade, a gente não merece nada, né? Nós não somos, assim, dignos de nada, mas eu acredito que Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele faz! E logo nessa introdução, eu já quero contar... Já posso começar a contar um pequeno testemunho? Dê lugar! Dê lugar! Deixa eu te usar! Dê lugar! Tá vendo esse quadro aqui atrás? Ó, esse quadrinho aqui atrás, ele é uma... ele foi uma homenagem que eu recebi no dia do compositor no ano de 2007. Por que eu tô falando que Deus tem uns mistérios? E essa live, ela tem tudo a ver com esse dia. Que o dia do compositor, ele é dia 15 de janeiro, né? Mas nesse dia, era dia 17 de janeiro. Eu fui convidada pela rádio 93.3 FM. Para quem não sabe, a 93 é a rádio da excelentíssima gravadora MK Music. Entendeu? Eu já... a Raíssa e o Ravel já tinham gravado músicas minhas. Eu não lembro se outra pessoa também já tinha gravado. Mas eu só sei que fizeram uma seleção de quatro compositores. E o meu nome... o meu nome foi para a lista. E aí foi exatamente nesse dia que eu comecei a participar do debate. Hoje eu não participo mais. Eu pedi dispensa. Pedi dispensa, sim, né? Comuniquei. Eu participei no último dia, no dia 15... no dia 16 de janeiro. Quando fez 13 anos. Quando completou 13 anos, eu comuniquei à produtora do debate que eu não estaria mais participando, que Deus estava fechando aquele ciclo na minha vida, porque Deus vem fechando alguns ciclos na minha vida. E eu só glorifico o nome dele, porque tudo é dele, sabe? Tudo é ele que faz. E às vezes eu até demoro para entender que aquele ciclo se fechou. E às vezes eu até continuo insistindo. Mas chega uma hora que o Espírito Santo dá um jeito da gente entender. Não é assim que ele faz? Ele dá um jeito da gente entender que ou é para continuar ou é para parar. Então eu quero, inclusive, aqui, não sei se tem alguém assistindo ou se vai assistir depois, mas eu quero mandar um beijo para todo mundo da Rádio 93, sabe? Eu nem vou falar nomes para não correr o risco de esquecer, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande. Eu fui jurada de concurso, entendeu? Assim, eu sou um gospel, que é um concurso que eles fazem. E eu tive o privilégio de ser jurada por muitos anos. Então por que eu estou fazendo esse link? Porque no dia que eu estava lá, que eu fui receber esse quadro das mãos da Dona Ivelize, que é a presidente da gravadora, dentro de mim, eu falei, senhor, eu sei que muitas, mas muitas outras pessoas poderiam estar aqui. Eu vou citar o Anderson Freire, assim, tipo, para representar, porque primeiro que é um cara excepcional. Ele não é só na minha... Eu já estive com ele, a gente já esteve junto na gravação da DVD da Bruna Carla. Então é um cara excepcional. E como compositor, eu não preciso ficar aqui falando do Anderson Freire. Mas eu falei, tipo assim, com Deus, senhor, o Anderson Freire podia estar aqui. Meu Deus, tantas pessoas podiam estar aqui. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente entende... Eu sempre agi com o Mardoqueu. Aleluia! Mardoqueu, depois que ele foi honrado, ele voltava para a porta. Ele entendia que aquela honra, aquela honra era a Deus na vida dele. Mas a gente não é melhor que ninguém, entendeu? A gente tem que saber, a gente tem que ter essa consciência que outra pessoa poderia estar lá. Na época, meu Deus, agora eu vou denunciar a minha... Na época, meu Deus, eu falei... Na época, meu Deus, eu falei... Gente, a conexão da Edenia está dando um probleminha, tá, gente? Mas se cair a conexão, a gente já volta em nome de Jesus, tá? Se a conexão dela cair, eu já chamo ela de volta pra gente continuar. Aleluia. A Mary Andrade, minha amiga linda do Rio de Janeiro, tá perguntando se o CD vai chegar até ela. Vai sim, tá? Vai sim, o CD vai chegar até aí a sua casa. Se você quiser ganhar o CD da Edeni, gente, é quanto mais pessoas você marcar agora na live, tá? Pra assistir. E quanto mais você compartilhar, tá? Você pode ser o vencedor desse CD. Minha esposa linda, maravilhosa, apóstola Eli Barreto, está também na live e ela vai ajudar a fazer a contagem. E a gente vai anunciar até o final da live quem vai ser o ganhador. Mas eu tô vendo Mary aqui marcando muita gente, viu? Eu vou chamar a Edeni de novo, gente, pra ela estar entrando, tá? Porque a gente vai glorificar o nome do Todo Poderoso nessa live. Você vai ser muito impactado na live de hoje. Aleluia, glória a Deus. Com bastante testemunhos e bastante louvores. Aleluia, glória a Deus. Já tô mandando de novo o convite pra você, amiga. Tá? Aceite aí. Aceite aí o convite que eu já tô mandando pra você. Aonde tá piscando, você clica. Pronto. Pronto. Parou quando você falou sobre o Anderson Freire. Sim, então. E aí, ô, irmãos. Internet é isso. Ao vivo é isso. Vai orando. Inclusive, eu acredito que Deus permitiu que acontecesse isso porque eu tinha prometido pra ele que eu ia começar orando. Posso orar? Pode. Oi, Jesus. Me perdoa. Pai, eu quero te entregar, Senhor, esse momento, como tudo na minha vida, e eu quero te convidar. Vem pro centro. Tu és o centro. Eu quero entregar nas tuas mãos cada pessoa que está assistindo essa live. Eu quero, Senhor, na autoridade do teu nome, repreender todo o espírito que não te louva. Tudo que está, Senhor, na atmosfera espiritual, Senhor. Que não te louva e não te glorifica. Nós repreendemos na autoridade do teu nome, em nome de Jesus. Ô, glória! Amém? Sim, aí eu estava falando que eu, naquele momento, sabia que muitas pessoas poderiam estar ali, mas aprove Deus. Aprove Deus, principalmente por conta de algumas experiências que a gente já tinha passado. Então, Deus, Ele é o Deus que faz. Eu, assim, Deus me permitiu entrar em repertórios de CDs que marcaram a história da vida de cantores. Nós vamos falar sobre isso, né? Não quero me adiantar. Mas, assim, só para iniciar dizendo que glorificado seja o nome do Senhor. E quando você fez o convite para a live, me lembrou muito. Porque, mais uma vez falando, é, Senhor, só Tu pode fazer isso. Porque olha quem já passou pela live. Mas, eu citei o nome da Luciana aqui e eu quero me apropriar de algumas palavras que ela disse. Que menina abençoada. Gente, quem puder, esquece a tag. Luciana Leal é o seu nome. Ela falou, Wanderson, que no reino de Deus, para Deus, Deus não vê número. Deus não vê mídia. Não se trata de tamanho, se trata de dimensão. Se eu tivesse, em algum momento, você assistia essa live, quer ser minha amiga? Eu quero ser sua amiga. Porque quando, Wanderson, eu via ela falando, né? Porque eu não pude acompanhar, mas eu assisti depois. Eu falei, Senhor, é a minha versão mais nova. Porque eu tenho certeza que ela é mais nova que eu. Eu já estou com quase 43. Eu acredito que ela seja mais nova. E aí, eu falei, meu Deus, é a minha gêmea de pensamento. E eu me aproprio dessas palavras porque realmente é diferente da forma como nós enxergamos esse mundo aqui, essa terra. É outra coisa. Glória a Deus. Eu acabei de mandar um convite para ela. Para ela participar. Glória a Deus. Para ela participar aqui junto? Para ela assistir. Para ela assistir. Ela vai assistir porque eu marquei ela. Glória a Deus. Bora lá. Ah, glória a Deus. Bora lá. Bora lá. São muitas histórias. São muitos CDs, né? Que tiveram composições suas. E também você gravou dois CDs, né? Como você já deu um início falando sobre os principais CDs da música gospel que Deus permitiu que recebessem o título de composições suas. Que composições suas fossem inseridas, né? Como você me perguntou. Wanderson, como foi que você me conheceu? E eu falei assim, simples. Eu, né? Eu tenho mais de 750 CDs. Tudo original da música. Eu gosto porque eu amo, né? Sempre fui rato de ficha técnica. E não tem como você pegar um CD. Tipo, no caso esse aqui. Sementes da Fé. Da Cassiane. Ô, glória! Que é um CD extraordinário. E não notar, né? A presença da Edemi, gente. Como compositora. Então, assim. Antes de você falar. Antes da gente pegar essa lista. E falar sobre cada um. Bora, bora, bora. Bora de louvor? Bora! Eu vou começar cantando. Eu vou começar cantando. E vai ter que ser tudo a capela mesmo. Porque eu acho que é mais rápido. Mais prático. Eu vou começar cantando. Uma canção que marcou a minha vida. E marcou a minha vida. Gente, me ligando. Estou me ligando aqui. Meu Deus do céu. Venha agora. Plena live. Ô, Deus. Está me ouvindo, né? Agora está. E... Pois é. Plena... Pessoal, não me liguem agora. Por favor. É... E... Assim. Essa canção. É... Que se chama Crer em Deus. Mas muito mais conhecida como a Canção da Figueira. Ela faz parte, né? Do meu primeiro CD. E que eu não posso cantar. Antes de dizer o quanto esse CD... Ele foi um milagre, Wanderson. Ele é um milagre da minha vida. A forma como Deus usou quem ele tinha que usar. Porque eu quero já começar a liberar uma palavra para alguém. Tá? Eu quero que as pessoas fiquem ligadas. Porque Deus... Nós não estamos aqui, né? Brincando de fazer live. A minha oração é para que Deus fale. Ele conforte. Ele liberte. Então, durante toda essa live, Deus vai estar falando com algumas pessoas de forma bem específica. Então, eu quero... Deus está me dizendo, Narasubica, que ele está dizendo para alguém parar de questionar por que determinada pessoa não foi usada. Por que aquela pessoa não me abençoou? Deus está mandando dizer para você que ele usa quem ele quer. E que é para essa pessoa entender que vai ser, às vezes, quem ela menos esperar. E eu tenho respaldo disso. Porque, só voltando um pouquinho atrás, Deus me trouxe para a cidade do Rio de Janeiro. Mas, antes, eu morava numa pequena cidade chamada Serrana, que fica a 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, eu já falo logo Ribeirão Preto porque eu gosto que as pessoas se situem do que eu estou falando. E eu lembro como se fosse hoje, Deus usando um irmão alto, moreno. E ele disse assim, Braminha, a obra que Deus tem contigo é longe daqui. Mas, irmão, pensa numa pessoa... Eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou assim, eu posso estar passando a prova que for, mas a gente vai dando glória a Deus. Eu não foco muito nisso. Então, nem me preocupei. Nunca projetei. Nunca foi plano meu morar aqui. Foi Deus que me tirou com mão forte, que me arrancou com mão forte. E aí, só para tentar resumir, porque as histórias são muito longas. Quando eu cheguei aqui, né? Pela... Olha, e foi tão de Deus que Deus preparou tudo. Eu quero mandar um beijo. Eu não sei se ela está assistindo, mas eu quero mandar um beijo para a Márcia Moura. A Márcia Moura e toda a família dela, né? O falecido, saudoso, o senhor Moura. Eles me acolheram. Ah, eu podia... Eu tinha a opção de mudar para a cidade que a minha família mora, que é Piracicaba, né? Próximo a Campinas. Ou vir para o Rio de Janeiro. Mas vir para o Rio de Janeiro, querido, igual Abraão. Comigo igual Abraão. Então, sai e vai para uma terra que é eu que vou te mostrar. Aleluia! E eu lembro que a Márcia falou para mim... Ah, é muito forte. E eu lembro que a Márcia falou assim para mim, A minha casa está de portas abertas. E, amado, a pessoa nem me conhecia direito. Me conhecia há pouco tempo. Mas eu acredito que sentiu, sabe? Dentro do coração o chamado, as promessas de Deus na minha vida. Então, eu louvo. Márcia, um beijo. Eu sempre digo a ela que ela nunca, mas ela nunca vai precisar, sabe? Duvidar. Porque todas as oportunidades que eu tenho, eu mesmo falo. Eu mesmo mostro a minha gratidão a ela, toda a família dela. Entendeu? E aí, vamos lá. E aí, Deus começou a agir. E o meu irmão... Eu comecei... Eu cantava em todos os círculos de oração. Pense numa pessoa que, se precisasse, cantava de manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. Entendeu? E onde eu podia buscar o Senhor, lá estava a irmã Edenia. E aí, eu não sabia, mas o meu irmão, ele tinha... O meu irmão Cosmo, né? Porque eu gosto de dizer nome. Ele é um querido. Ele é um irmão que Deus me deu mesmo como irmão. Eu nem sabia que ele tinha uma causa na justiça. E não era, assim, muito dinheiro. Eu... Deus... Ele é o Deus que ele faz do pouco, muito, do nada ou tudo. E ele ganhou, desse dinheiro da causa na justiça, ele me deu praticamente tudo para gravar. E não era... E não foi muito, assim, não foi uma quantia exorbitante. Mas, para tentar resumir essa parte, Deus operou com o que ele me beneficiou. Quando foi quase no final da gravação, o meu tio Euclésio também, que se ele estiver aqui na live, um beijo. Ele também chegou junto ali, com uma determinada quantia. E, antes disso, antes de tudo isso acontecer, se eu não me engano, eu estava numa igreja no bairro de Padre Miguel. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa fileira de bancos ou de cadeira. E a irmã que estava atrás de mim, com o cabelo curto, eu gravo muito fisionomia. E eu, ela estava assim atrás de mim, ela tinha o cabelo mais ou menos no ombro. E ela vestia um conjunto azul clarinho. Sabe qual é a cor do céu, quando o céu está clarinho? Oh, Jesus, que coisa linda. Ela bateu no meu ombro e ela falou, Deus, manda te dizer que a quantia que você precisa para que a promessa dele na sua vida se cumpra, vai chegar na sua conta. Aleluia! E o que aconteceu? Quando o meu irmão me liberou essa benção na minha vida, a forma com que eu recebi foi na minha conta bancária. Uma conta bancária que eu tinha desde os 16 anos de idade, quando eu fiz estágio no banco Banese. Olha só o mistério de Deus na minha vida. Quando eu, dos 16 aos 18 anos de idade, eu fiz estágio porque a gente é da época do segundo grau ainda. No segundo grau, eu me formei num curso técnico de contabilidade, entendeu? E eu ficava ali no meio daqueles cariocas, daquele povo que falava chiado, mas mal sabia eu que alguns anos depois, eu vinha. Olha o mistério, Wander, olha como é que Deus trabalha na minha vida, entendeu? Então, assim, esse CD é um milagre e eu quero que as pessoas recebam essa canção, porque nós estamos passando por momentos muito difíceis, mas Deus é aquele que... Aleluia! Deus está cuidando do povo, Deus está cuidando, ainda que a figueira não floresça, todavia nós devemos nos alegrar, não é, Senhor? Mesmo que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, eu me alegrarei no sol, mesmo que o fruto da oliveira me unta, e nos campos faltem mandimento, eu confiarei no meu Deus. Deus, Ele já me provou o que é fiel, quando quero ordenar a bênção lá do céu, meu trabalho é confiar que Ele vai prover, seu nome é Jeová, Jireh. Crer em Deus é tomar posse do impossível, pela fé tocar o que não é visível, é descansar mesmo em meio à provação. E lhe render a adoração, crer em Deus é não olhar as circunstâncias, em meio à tempestade enxergar a bonança, tenha fé, irmão, você vai conseguir, Pois o Deus que age em nossas vidas, Ele está aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Gente, esse é do CD Incomparável, que é lindo demais! Sim, ele é um CD com... Pode falar! Repete, eu não escutei, você falou, é um CD... Que essa música é do CD Incomparável, né? Isso, CD Incomparável, o primeiro CD. Isso, isso. Ó, enquanto você estava contando o testemunho, a Maria Penha, Nascimento, falou assim, ó, Vendia bala na porta da igreja pra gravar seu primeiro CD. Irmã Penha! Coisa linda do céu, né? Penha! Deus te abençoe, mas eu preciso falar sobre isso. Essa história das balas é uma bênção. Deixa eu te explicar. Muita gente... Eu sei que essa não foi a intenção da Penha, mas você sabia que muitas... Algumas pessoas já chegaram pra mim e pra falar, ah, eu lembro! Ninguém, assim, em vez de falar da Vitória, né, assim, do CD, eu lembro que você vendia bala pra gravar o CD. Deixa eu falar e vai ser... Essa live, ela tá sendo importantíssima. Aleluia! As balas que eu vendi na porta da igreja, que inclusive eram fabricadas por essas mãos, nunca foi pra gravar o CD. Essa história das balas é o seguinte, assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu fiquei hospedada, antes, na realidade, de ficar hospedada na casa da Márcia, quem abriu, assim, em primeiro lugar, as portas do Rio de Janeiro pra mim, pra eu estar me hospedando, é uma cantora chamada Denise Deltz, que se depois ela escutar essa... Ela assistir essa live também, um beijo no coração dela, porque foi alguém que abençoou muito a minha vida. Gente, a conexão da Edeni caiu de novo, mas eu já chamo ela de novo, viu? Fica aí, ó, ó, que a gente vai falar das composições que a Cassiane gravou, que o Jairinho e a Cassiane gravaram, que a Cristina Mel gravou. Gente, é muita história. Daniela e Cristina, William Nascimento, meu Deus, é muita história. Muita história, muita história mesmo, tá? E assim que ela voltar, eu vou mandar o convite pra ela de novo, tá? Ó, quanto mais você compartilhar essa live e quanto mais você marcar pessoas aqui pra assistir essa live, você vai concorrer a um CD da Edeni, tá, gente? Então, ó, vai compartilhando, faz igual a Mary. Eu acho que hoje é Mary quem vai ganhar esse CD da nossa querida Edeni, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, a minha esposa linda e maravilhosa, apóstola Eli Barreto, tá dizendo, meu amor, a Mary Andrade está ganhando um CD. Glória a Deus, glória a Deus. Vou te mandar de novo o convite, amiga. Aceita aí. Jesus, põe a tua mão sobre essa internet. Lembra que eu falei que eu tava um pouco preocupada? Foi. Mas vamos indo, vamos indo, é. Tá, e você sabe o que é legal a gente assistir as outras lives? É que a gente vê e percebe que não é só com a gente que acontece, viu, gente? Vocês que estão aí assistindo, já aconteceu, né, Vanderson? Você que tá o rei das lives, já aconteceu com outros convidados também de vira e mexa. É internet, gente, é internet, bora que bora. Então eu tava falando o seguinte, que a Denis, isso, ela já tinha vendido essas balas e essas balas eram maravilhosas, entendeu? Eram balas de coco, totalmente natural. E aí, eu que tenho um espírito empreendedor, porque o problema é que às vezes as pessoas te enxergam da forma errada. Tá, eu tinha deixado currículo, porque quem me conhece, a minha família, pode testemunhar. Sabe desde quantos anos eu trabalho? Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Aleluia! Porque com 11 anos de idade, eu já era, assim, meu corpo já era grandinho. Eu tinha aparência de uns 13 anos, entendeu? E a Noêmia, que se tiver aqui na live, não lembro se eu marquei ela, a gente ia pra Ribeirão Preto. Porque a minha família, financeiramente, hoje, graças a Deus, todo mundo vive bem, todo mundo tem suas casas, suas posses. Mas a minha família sempre foi muito simples financeiramente. Eu fui criada com meu pai e avô. Ele foi, né, que Deus já levou. Ele foi um homem muito honesto, um homem que não tinha tempo ruim de trabalho pra ele. Mas os recursos sempre foram poucos. E eu, menina, né, a gente tem as nossas vaidadezinhas, a gente quer ter um bom shampoo, a gente quer ter a nossa roupinha, as nossas coisas. Meu querido, você acha que eu lá ia ficar me lamentando, culpando porque eu nasci numa família que não há... Não, eu nunca vivi assim, não. Eu sempre fui pra luta, entendeu? Deus me fez guerreira. Às vezes as pessoas até não entendem o meu jeito, porque eu não sou de ficar olhando... Eu não foco no problema, eu foco na possibilidade que Deus pode me dar. Entendeu? Eu lembro que quando eu fui procurando trabalho uma vez, em casa de família mesmo, eu e a Noemi, eu nunca vou esquecer essa frase. A senhora, quando abriu, nossa, eu tô contando e vendo a cena. Ela falou, quantos anos você tem, menina? Eu tô me segurando pra não me emocionar nessa live, porque a gente remexe muitas coisas, né? E aí ela olhou pra mim, eu falei, eu tenho 11 anos. Ela falou, você tinha que estar na escola estudando. E eu não falei nada, né? Mas dentro de mim, eu sempre amei estudar. E eu nunca deixei de estudar. Mas é óbvio que eu queria só estudar. Mas as condições pediam que eu batalhasse. Entendeu? Então, voltando pra história, e o que link tem isso com as balas? Eu não tenho medo de trabalho. É digno. Eu trabalho. Se hoje eu precisar vender alguma coisa ou fazer... É porque, meu Deus, não tem jeito de música. Eu vivo de música. Eu acho que tá dando umas picotadas, ou às vezes tá até caindo a internet, porque eu não consegui silenciar o zap. Eu não consegui toda hora... Tá de boa? De boa? Então, bora. Então, vambora. Então, eu... Eu não tenho medo de trabalho. As pessoas, às vezes, acham que você passa por alguma situação e que aquilo é vergonha. Meu Deus, mas é vergonhoso por quê? É digno. É digno, meu irmão. Vai! Glória! Deus tá com alguém, tá com vergonha do quê? Ai, mas vamos pensar. Olha, a gente tá passando um período que muita gente tá quebrando. Ai, meu Deus, mas esse status... E agora eu vou ter que descer? Desce, querido. Amanhã Deus te sobe de novo. O mesmo Deus que te deu te retorna pro topo. Mas, às vezes, se é um período que você precisa passar, passa! E aí, eu conclui essa história das balas. Eu vendi as balas. Por quê? Porque eu coloquei currículo nas lojas americanas, na Fólico, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas é tipo uma boutique aqui, roupíssimas, roupas caríssimas. Me patrocina a Fólico, aqui do Rio de Janeiro, entendeu? E a Fólico chamou. Outros lugares chamaram, mas Deus não deixava. O meu último emprego, o meu último emprego, eu fui chefe de uma equipe de vendas da antiga Adriano Cozzelli. Se eu contar pra você... Meu Deus, é porque é muita experiência, Wanda. Se eu contar pra você como é que de operador... É muito milagre. Então, voltando pras balas, eu... E Deus não abria a porta, e mesmo que outras pessoas fossem chamadas, eu não queria ser, como o Paulo, não queria ser pesada pra os irmãos, que a gente tem que ter noção, né? Na vida, a gente tem que ter noção, que a gente não pode, a gente não tem noção. As pessoas nos ajudam, mas a gente também não pode ser pesado pras pessoas, ficar igual uns folgados. Então, pra concluir, pra quem não sabe, eu vendi as balas porque eu queria cantar, meu irmão. Eu queria estar, era nos círculos de oração. Então, o que que acontecia? Eu tinha a oportunidade de cantar, e eu não tinha CD ainda. Então, aonde eu ia cantar, eu levava essas balinhas. Menino, menino. Tinha de coco mesmo, aí tinha de morango, aí tinha de amendoim, meu Deus, aí de amendoim era uma loucura. E tinha, olha, e eu orava, eu orava mesmo, eu falava assim, Senhor, vai repreendendo toda gordura, todo diabetes. Sabe, assim, parece brincadeira, mas eu orava mesmo pras balas pra que não fizesse, né, nenhum mal no corpo dos irmãos. Mas eu tô dizendo mal no sentido assim, porque querendo ou não, era um doce, né, muito doce. Então, em resumo, eu nunca vendi bala pra gravar o CD, porque o CD, eu já, inclusive, contei como Deus providenciou pra eu gravar. Eu vendi as balas porque eu nunca fui besta. Eu tinha a graninha das balas, eu tinha a graninha das balas, e ao mesmo tempo eu fazia a coisa que eu mais amo na vida, que é estar junto do povo de Deus adorando ao Senhor. E tem um detalhe, não parei, alguém pode pensar, mas foi só ela gravar o CD que ela parou de vender. Querida, eu só parei de vender as balas porque essa bala, ela precisa de uma pedra de mármore específica. E o lugar que eu estava morando, a pia não era, não condizia, não era de mármore. Então, só pra fechar, foi um período maravilhoso, vendi mesmo, se precisar, vendo de novo. É um trabalho digno, honesto, me deu bagagem. E posso te falar? Sou boa vendedora, viu? Vem aqui pra você ter uma ideia. Agora eu fiquei de vontade de falar de coco. Ah, Jesus amado. Quem sabe? Quem sabe? Entendeu? Então, assim, e é mais um testemunho da minha vida pras pessoas entenderem que não, sabe? Com Deus, tudo é válido. Tudo é válido. Entendeu? Eu, eu... Por que eu falei espírito empreendedor? Porque eu poderia... Não, eu quero trabalhar num lugar fixo. O Espírito Santo, que é meu amigo, anda assim, coladinho comigo, aqui dentro de mim, falou, minha filha, faz essas balas, você não tem CD ainda, onde você for, você vai vender. E era o que acontecia. O que eu levasse, eu vendia. Entendeu? Então, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas é isso. A forma como Deus preparou pra eu gravar o meu CD foi através do meu irmão, que eu amo, amo, amo. Porque não adianta ficar falando eu amo depois que foi embora. Não adianta ficar fazendo as coisas. Eu não sou uma pessoa grudenta, não sou pegajosa. Quem me conhece sabe que isso deve... Sou ruim de mandar mensagem, assim, de ficar com muito trelelê. Mas todas as oportunidades que eu falo com ele e que eu posso no aniversário dele, eu digo, eu te amo. Porque, Wanderson, nós precisamos aprender a ser gratos. Entendeu? Verdade. Meu irmão, ele não tinha a obrigação de fazer. Ele fez porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Ele e depois o meu tio. Mas eu friso mais ele, porque foi ele. E ele é uma pessoa que está sempre interessada no meu ministério, está sempre se preocupando comigo. Cosmo, beijo, te amo, louvo a Deus pela tua vida. Bora lá. Bora seguir. Bora a Deus. A Mara Tavares colocou mulher arretada. Eita, agora. Para quem não sabe, viu, gente? A Edeni é conterrânea minha. E morou... Adoro cuscuz. Evangelista Eunice Soriano está dizendo, Olá, querida, amiga, saudades. Não tem como esquecer você aqui em Sertãozinho. Você sabe que você é querida aqui por mim e por muitos. E toca muito aqui na rádio Nova Vida. Muitos louvores. Oh, meu Deus. O médico dos médicos. É que o Senhor continue te abençoando muito. Mais sucesso nessa caminhada. Tenho você como minha irmã. E te conheço muito bem. E é uma bênção nas nossas vidas. Beijo, linda. Te amo. Meu Deus, irmão Elias. Beijo do seu coração, povo de Sertãozinho. Amo, amo de paixão. Que é ali coladinho com o Ribeirão Preto. E antes que eu esqueço. Beijo, Mara, minha preciosa linda. Sim, sou sua conterrânea. Para quem não sabe, como você que achou que eu era carioca. Carioca agora eu sou. Porque essa terra me abraçou. E eu abracei essa terra. Então, de coração. Mas de nascimento, eu nasci em uma pequena cidade. Chamada Jundiá. Em Alagoas. E morei alguns anos. Numa pequena cidade também de Pernambuco. É muito graciosa. Chamada Gravatar. Eu me considero Alago Pernambucana. Que é uma mistura de Alagoana com Pernambucana. Eu tenho muito mais lembranças de Pernambuco. Porque lá eu fiz a minha primeira série. Num colégio Batista. Eu não sei se a minha prima, né? Não chega a ser uma prima. Mas foi uma amigona de infância. A Tina. Que é casada com o José Jailson. Gente, eu não vou nem dizer o que a gente apontava. Jesus amado. As crianças tinham tudo abençoadas. Então, assim. Estive lá dez anos atrás. Então, minhas lembranças são mais. Então, de uma certa forma. Nós somos, sim. Conterrâneos. Mas com oito aninhos. Deus levou toda a minha família. Para essa região que eu falei. A região de Ribeirão Preto. Olha o tanto que essa pessoa já andou na terra. E há dezoito anos atrás. Deus me trouxe para o Rio de Janeiro. Para ficar aqui até quando Ele quiser. Porque, querido. Eu não me mando. Pensa numa pessoa que não se manda. Pensa numa pessoa que Deus leva pra lá. Leva pra cá. Eu não me mando. Então, aqui. Até quando Ele quiser. Olha, posso. Posso só concluir falando uma coisinha? Meu irmão. Quer me deixar feliz? Faça um munguzá e me dê de presente. Meu Deus do céu. Acho que as pessoas nem sabem o que é munguzá. Ai, acho que é munguzá. Amo. Amo o meu cuscuz toda semana. Duas, às vezes até três vezes. Meu pratinho de cuscuz está garantido. Então, viva os nordestinos. Aleluia! Ó, quem é nordestino... Beijo, nordestino. Agora a live. Coloca glória a Deus aqui embaixo. Eu estou. Coloca eu sou. Eu estou. Eu estou. Glória a Deus. Ó, amiga. Agora, já que você tocou no assunto de dezoito anos atrás, Deus te levar para ir para o Rio de Janeiro, né? Tipo assim, o que foi ter uma composição nesse CD Sementes da Fé da Cassiane? Foi a realização de um sonho, mas um sonho literalmente. Não... Porque quando a gente fala assim, ah, um sonho, as pessoas pensam assim, ah, no sentido do desejo. Não. Foi literalmente um sonho. Quando eu morava nessa região, eu sonhava muito com a Cassiane. Eu até tomo cuidado para ficar falando o nome dessas pessoas, porque como elas são muito conhecidas, algumas pessoas podem achar que a gente está se valendo. Deus me livre, me guarde, me defenda, né? Que a gente não precisa disso. Mas essas pessoas passaram pela minha vida. Não tem como eu não falar. Menino. Mas eu sonhava tanto, eu sonhava tanto com a Cassiane. E eu nem imaginava que um dia eu ia vir morar no Rio de Janeiro. Eu sonhava. E eu sonhava mostrando música para ela. A gente andando juntas assim, cantando uma coisa assim, realmente do céu. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não sei exatamente precisar o tempo. Tá, lembrei. A Cassiane, ela entrou em contato. Gente, acredite. eu já tive essa experiência no visor do meu celular e ver que era a Cassiane me ligando. Gente, eu acho que deu mais uma vez um problema na conexão da Edeni, gente. Mas aí vocês ficam aí, tá? Porque eu vou chamá-la de novo. A gente vai continuar essa live abençoada para honrar e glorificar o nosso... Agora, hoje nós vamos ter sorteio do CD da Edeni, gente, tá? Para que você... Voltei. Bora lá. Bora lá. Gente, deu uma falha na conexão, tanto na minha conexão como na conexão da Edeni, tá? Mas ela vai voltar e a gente vai continuar nessa live. Não saia de forma alguma, tá bom? E, ó, para quem está chegando agora nessa live, você pode ganhar um CD da Edeni, tá? É só você marcar as pessoas que você gostaria que estivessem assistindo essa live e compartilhar. Aquele que marcar mais pessoas e aquele que compartilhar mais essa live, tá? Vai poder receber aí o CD de presente na sua casa. Vou chamá-la de novo aqui, tá? Deixa só ela voltar que eu vou chamar. Nós estamos falando como foi que ela teve composição gravada, né? Pela... Uma das maiores cantoras pentecostal do nosso país, Cassiane. Só tô esperando ela voltar pra eu mandar o convite, tá, gente? Isso. Bora lá. Voltei! Voltou! Gente, tenham paciência. Tenham paciência. A culpa não é minha. A culpa é da internet. E aí nós estávamos falando sobre a onda que você percebeu Então, como a Cassiane gravou. E aí eu sonhava muito com ela. Literalmente, assim, né? Ela tava bem naquele auge do... Eu não lembro se já tava saindo um pouco do Com Muito Louvor, Recombença. E pra quem não sabe, eu moro na ilha do Governador, né? O bairro onde fica o... Aeroporto Internacional Tom Jobim. E o estúdio da Cassiane, tanto o prédio que ela morava quanto o estúdio, é assim... Calculando de carro é sete minutinhos mesmo. E o que que acontece? É... Ela entrou em contato porque... o Jairinho naquela época ele produzia muito a Lauriette, a Daniele Cristina, a Lauriette, a Elan de Jesus, aquela... aquela turma abençoada do Pentemcostal. E aí ela entrou em contato porque as meninas iam gravar lá com o Jairinho e ela queria composições, né? Ela queria composições pra estar mostrando porque a Cassiane ela é muito generosa. Entendeu? Por mais que você... Mesmo que ela não grave, ela morre. E ela mesmo, você vê, ela me ligou. E aí eu lembro que eu fui deixar essas canções e... Eu não lembro se nesse dia, mas é uma coisa assim que eu tenho bastante saudade que acontecia. Nós virávamos a tarde conversando. A gente entrava assim pra um... Não é um quarto, né? Era ali no hall da gravadora e aí tinha uma sala. Pronto, encontrei a palavra pra uma sala. Meu irmão! Mas o que rolava de experiência? Coisas assim que vão morrer comigo porque... E eu lembro que teve um dia... Um desses dias eu olhei pra cara dela que tem horas que tem horas que eu falo Jesus... Me ajuda, Jesus. Porque tem hora que eu falo umas coisas assim. Mas é porque eu sou muito sincera e eu sou muito transparente e eu gosto que as pessoas saibam... Eu gosto que logo de início, logo de início as pessoas saibam com quem elas... Com quem elas estão lidando no sentido de... De quem eu realmente sou. Aí eu lembro que eu olhei assim pra cara dela, né? A gente tava conversando. Eu falei assim, olha só, tu sabia que eu te amo, né? Porque tu é famosa, não, né? Eu falei, ai, meu Deus, eu sou maluca. Mas é porque eu queria que ela entendesse que o carinho que eu sentia não tinha a ver com a fama. Tinha a ver com tudo que Deus já vinha... Os sonhos, os sonhos, o que Deus já... Sabe? Eu já tava vendo Deus fazer e eu achei mais lindo foi que ela olhou pra mim assim e falou, eu sei. Porque, querendo ou não, quando Deus coloca a gente numa evidência, numa certa evidência, é muita gente que se aproxima, né? Com interesse essas coisas. E eu falei assim, ai, que bom. Mas depois que eu fiquei meditando, eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Mas era... Foi uma... Foi uma vontade muito grande de que ela... Porque é óbvio que pra ela deixar, né? Pra eu estar próxima, ela já sabia disso. Mas eu fiz questão de verbalizar. Eu fiz questão, né? De dizer que o carinho era muito... grande e por tudo que, né? Pela abertura. Eu tinha uma abertura. Eu chegava. Eu vou falar da canção, tá? E depois eu vou falar como ela gravou também falando de amor. E aí eu lembro que nesse dia nós estávamos conversando e eu comecei a falar sobre essa canção. Eu comecei a falar sobre essa canção que eu tinha uma canção que Deus tinha me dado a... E o nosso bolinha. e que todas as vezes que o Marco Feliciano estava... Porque o Marco Feliciano também era... É ainda, né? Da região que ele é de Orlândia. O Marcos, eu não sei se ele ainda tem esse hábito, mas ele gostava muito de colocar uma cantora com um estilo assim mais pentengostal, entendeu? Depois das pregações. Tu sabe disso. E aí eu... Eu cantei, né? Nossa! Cantei essa música por várias vezes. E aí falei, falei, olha... É... Essa canção tem essa história. E ela falou, Ai, canta pra mim. E olha só que tremendo. Por isso que eu falo que Deus tem uns mistérios na minha vida. Enquanto eu cantar, a Cassiane pegou uma folha de papel sulfite e ela começou a escrever a canção. Eu cantava e ela escrevia a canção. E aí, quando... Quando eu terminei de cantar, aí entra um milagre, né? Porque você perguntou o que foi. Eu falei, é... Foi a realização de um sonho, literalmente. Porque eu... Eu não tô... Eu não sei se eu tô alterando um pouco a ordem das coisas, mas eu não... Não, é... Realmente, ela ainda não tinha gravado. Era só as meninas, algumas cantoras que faziam CD com o Jairinho. E aí, ela falou assim, Wanderson, olha, diante de Deus. Ela virou pra mim e falou assim, Eu vou gravar essa música. Eu não falei nada. Eu... Isso não é soberba, não é orgulho, não é nada disso. Pelo contrário, apesar de muito falante, eu tenho a minha parcela de timidez. Eu nunca fiquei, Ai, grava minha música, grava minha música. E não tô dizendo, você, compositor, que você faz isso, que você tá errado, viu? Corra atrás mesmo, meu filho. Se deu, lhe deu a direção. Mas não era o meu caso. Não era o meu caso. Em nenhum momento eu falei, Ai, grava essa música. É minha? Não. Quando ela terminou de escrever, ela falou, eu vou gravar essa música. E o milagre, assim, a grandeza de Deus na minha vida vem agora nesse detalhe. Ela falou, Edeni, o meu repertório já estava fechado, Edeni. Meu Deus! Já está diante de Deus, pra glória de Deus. Porque muitas vezes, Wanderson, as pessoas pensam assim, Ai, nossa, mas ele vai fazer homenagem pra ela, pra quê? Ela não é famosa. Nunca vi uma música dessa menina famosa no Brasil. Oh, meu Deus! Mas Deus não trabalha assim. Aleluia! Deus não trabalha assim. Se Deus tivesse me colocado, assim, como uma compositora muito famosa, eu não sei se eu ia dar conta, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de pressão. Eu não gosto. O pouco que eu apareci como compositora, eu tenho música em Boca Raton, New Jersey, Japão, Flórida, Newark, não tá errado, eu não tô falando Nova York errado, é Newark. Eu tenho música, meu Deus, onde eu nunca nem botei o meu pé. Aí, se Deus me explode, assim, eu não dou conta. Quem é compositor muito famosa, aí sabe, a pressão é muito grande. E tem um detalhe, eu não consigo fazer música igual de ninguém, né? Meu Deus, eu lembro que, né, quando saiu aquelas músicas famosas, falavam sobre o mar, sobre não sei o quê, eu quero, eu falei, eu não consigo, porque eu componho muito por inspiração. Eu tenho, sim, uma parcela de canções feitas por transpiração, pra quem não sabe, tudo é inspiração de Deus, mas essa questão da transpiração é você sentar pra falar, vou compor, Ih, Jesus, eu sou muito ruim, ruim no sentido que eu digo, eu não consigo, tem dias que Deus me dá cinco louvores, cinco louvores, que eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tô orando e lendo a palavra, então nem se fala, mas é tudo muito inspiração, eu sentar e falar, vou fazer uma música assim, é bem difícil, isso, então, eu acredito até que é livramento, porque Deus, Ele sabe, Ele é tão maravilhoso, que Ele respeita até essa nossa estrutura, de não gostar, porque eu confesso que eu não gosto, eu não gosto assim, de ninguém me pressionando, e eu sou assim, além de não gostar, se você entrar em contato comigo, e você contar comigo pra alguma coisa, e eu não poder te atender, meu Deus, eu sofro, eu sofro muito, porque eu vou falar, meu Deus, o Wanderson tá esperando, Senhor, uma música assim, Senhor, pra mim é um sofrimento, entendeu? Então, as pessoas podem falar, não é isso, não é aquilo, mas o milagre na vida de Deus, o milagre de Deus na vida de algumas pessoas é de uma forma, na minha é de outra, a mulher do fluxo de sangue, ela precisava que o fluxo de sangue que jorrava dela fosse estancado, o cego Bartimeu, ele precisava ver, como é que Deus vai estancar sangue em Bartimeu, não tem sangue jorrando dele, a mulher do fluxo de sangue enxergava muito bem, e muito esperta, deu um jeitinho dela, a mulher, deu um jeitinho lá de tocar na orla do manto de Jesus, então Deus trabalha na vida de um de um jeito, na vida conforme o milagre que cada um precisa, então ouve, da boca da Cassiane, que um repertório já está fechado, meu Deus, e que ainda assim a minha música, opa, tô aqui, tô aqui, né, que a minha música vai entrar, ô meu Deus, vocês não tem noção, gente, se eu dizer uma coisa pra vocês que estão aqui assistindo essa live, o Wanderson, ele é um HD, vocês não tem noção da mente desse rapaz, e só entende muito de música, canta muito, eu quero até pedir desculpa quando eu fui cantar A Crer em Deus, que eu acho que eu tirei um pouco alto, e eu não tô bem, então, mas vai perdoando aí, porque é ao vivo, entendeu? Então assim, o que eu ia dizendo é que o milagre está em ver uma cantora que recebe milhares, eu peguei essa parte de dizer que você é um HD que você entende muito de música, pra você confirmar que a Cassiana ela recebe milhares, meu amor, ela não recebe 100, 200 músicas não, então fazer parte de um repertório desse já é um grande milagre da parte de Deus, e foi, abençoou muito a minha vida financeira, abençoou minha vida em todos os sentidos, até as canções que o pessoal assim, me procuravam, não foi nem porque ela gravou, outras pessoas gravaram, foi o mistério de Deus na minha vida mesmo, das pessoas me acharem no Facebook, de Deus, 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 eu não sei se a Silvana está aqui, ela é do Japão, ela entrou com o contato. A Silvana está dizendo, essa cantora é a bênção, acompanho ela aqui do Japão. beijo preciosa. Sabe como é que essa mulher entrou na minha vida? Ela disse que Deus falou pra ela, falou o meu nome pra ela, pra ela entrar em contato, meu Deus, olha, a mulher está lá do outro lado do mundo, da terra do olho, do olho pequenininho, então é essas coisas que Deus faz, entendeu? Então assim, glorificado seja o nome do Senhor, essa canção... Canta um pedacinho dessa, lugar cheio de glória. Vou cantar o refrão. Ah, e tem outro detalhe dessa canção que Deus confirmou, como se precisasse, né? Mas ele confirmou que era ele na minha vida. A canção é o número sete do CD. Sete. Aleluia. É o número da canção. Foi mais uma confirmação. Foi como se Deus estivesse falando, se você ainda duvida, e olha só que tremendo, eu estou entre, eu estou entre, na capa do CD, pra quem tem esse CD sabe, pra quem não sabe, eu estou entre Flávia Afonso e Rosiane Ribeiro. Eu falei, Deus, né? O Senhor faz, né? Porque quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Deus usou um profeta pra falar que iria me colocar no meio dos grandes. Aí alguém pode estar aí assistindo a live ou vai assistir depois e falar, Aiden, grande é só Deus. Claro, claro que grande é só Deus. Essa expressão, é uma expressão que o profeta usa pra dizer que ele vai te colocar, a Bíblia não fala no Salmo que ele te tira do monturo e te coloca entre os príncipes? É um modo de dizer que ele vai te colocar entre pessoas que ele já levantou. Beijo, prima, Ednalva. Beijo, minha linda. Que orgulho, minha prima, que orgulho. Beijo. E, então, assim, quando eu vi o encarte, sabe, a gente vai falar ainda de outros CDs, não sei não, hein? Acho que vai ter que rolar outra live, hein? Não sei não. Eu olho pro CD, igual o CD Fidelidade, o CD abre com Anderson Freire, uma composição do ano e fecha com uma minha. E no meio do CD tem Moisés Clayton, tem uma série, eu falo, gente, isso é milagre. Nunca sonhou ser compositora, eu nunca imaginei que eu ia ser compositora, eu nunca imaginei que eu ia morar aqui, mas eu comecei com um por lá nessa região que eu morava e realmente eu questionava, Deus, Deus, por que tanto louvor? Aqui não tem tanto cantor assim, entendeu, né? Pra gente estar passando essas canções, mas já era, Deus trabalhando no que ele iria fazer. Então, eu quero falar pra alguém que tá aí assistindo a live ou que vai assistir depois, tudo que vier de Deus receba, porque você não sabe o que ele vai fazer na sua vida. Bora cantar um pedacinho aqui. Pode ser? Pode. Vou cantar um pouquinho antes do refrão. É glória que sobe, é glória que desce, é o poder de Deus que nos aquece, tem anjos voando pra lá e pra cá, abra a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar, tem glória... Ô, glória! Gente, caiu de novo, mas eu vou chamá-la de novo, tá, gente? Fica aí que vai ser benção pura e ser mistura. Essa internet tá uma benção. pode aceitar de novo, amiga. Gente, eu já mandei o convite pra ela de novo, tá? Tá tendo um problema com a conexão dela, a gente. Mas aí vocês vão orando, intercedendo, em nome de Jesus, que ela vai voltar, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Ô, glória! Carol Alves tá dizendo, eita, que tal uma benção essa live? Tô trabalhando, mas tô ligadinha. Glória a Deus. Aleluia! Rosimere também, tá? Isaura, Silvana, é... Agnaldo Soriano, meu Deus, Jade Tavares, Mara Tavares, Silvana Lopes, Mary Andrade, Flavinha, meu Deus, é muita benção. É muita benção, gente. Continua aí, tá? Continua aí, que eu já tô mandando um convite pra ela voltar pra live em nome de Jesus. em breve a gente vai fazer sim live no Instagram, tá? Fala pras pessoas que o talento que Deus dá tem um preço que nós pagamos, nada é de graça. Glória a Deus. Jade Tavares está falando, a Mary Andrade tá dizendo, tá forte, ô glória. Renéia Santana tá dizendo, em nome de Jesus vai dar certo, glória a Deus. Gesiane tá dizendo, tudo está uma benção, glória a Deus. A Silvana está dizendo, essa mulher abençoada, Edeni, cantora e compositora, cheia da unção do Espírito Santo. Pronto, verdade, gente. Pronto. Vou mandar agora o convite, aceita aí. Bora lá. Aceita aí de novo o convite. Mary, pronto, glória. Ô meu Deus, ainda bem que Deus, se tem uma coisa que eu tenho nessa vida, é paciência. Eu não sei se quem está assistindo vai ter, mais amém, né? Não posso fazer nada, mas bora, gente, paciência, internet. Sim, aí eu estava cantando, né? Vamos lá. Ai, gente, vou colocar meu auxiliar aqui, porque essas letrinhas, esses encaixam, uma letrinha muito pequena. Vamos lá. É glória que sobe, é glória que desce, é o poder de Deus que nos aquece, tem anjos voando pra lá e pra cá, abre a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar, é glória, é glória, tem glória, tá cheio de glória, já ouço os irmãos em mistérios falar, não fique aí calado sem glorificar, com o Espírito Santo, Jesus quer te batizar, batiza, batiza, Jesus, derrama, derrama, poder, o mundo, o mundo fala, o cego vê, o coxo anda, milagres vão acontecer, você vai ver, receba, receba, um som, abra a boca da glória, irmão, fale em línguas, glorifique, profetize, mergulhe neste mistério, se envolva nesta glória, tem muito fogo, tem sinais e maravilhas, e no meio do poder, Jesus entrega, tua vitória, quem crê? Eu crê! Aleluia, glória a Deus! Pois é! Menino, a canção, a canção que eu cantei, como é que é? Aí, esse Deus, não é gente, porque ele é Deus, né? Aí, pega e coloca, outra composição, no CD de Cassiano e Jairinho, agora, dando título, Sim! Então, aí ela já tinha gravado, né? O, o, essa canção, e aí, um belo dia, eu, então, aquilo que eu falei, né? Da transpiração, não é que nunca aconteça, mas, é mais raro acontecer, mas um belo dia, eu falei assim, ah, eu vou compor uma canção, sobre a história, da Cassiano e do Jairinho, entendeu? Porque, pra quem conhece a canção, vê que a canção fala, sobre criar os filhos, né? Eles já tinham os filhos, né? Nossos filhos, no temor de Deus, criar, e, olha só, e outro mistério, né? Eu só cheguei pra ela, e falei, Cassiano, eu compus uma história, sobre vocês, sobre o Jairinho, e cantei, um pedacinho, ela falou, vou gravar. Eu sei que as, olha, é que as coisas de Deus, elas são tão tremendas, que, eu só tô falando, Wanderson, porque eu não vou ficar com... Eu não vou ficar com dedinhos aqui na live, mas são coisas que eu guardo só pra mim, são coisas que eu nem gosto muito de falar, eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de, sabe? De que as pessoas desacreditem, nos milagres, sabe? Que Deus fez, porque a gente que viveu, a gente sabe, então, eu nem fico falando, eu só falo quando, né? Igual agora, eu preciso falar, porque, Deus, eu sei que às vezes, alguém pode pensar, né? Mas Deus, ele não precisa que, que as pessoas acreditem, né? No que ele faz, ou que ele não deixa de fazer, e no meu caso, eu guardo muito pra mim, eu guardo, eu tenho experiências, assim, com cantores, com cantoras, são coisas que ninguém nunca vai saber, tem coisas que eu nem tenho, eu não tenho prazer, sabe? de passar pra frente, tem pessoas que, às vezes, fazem questão pra ver se denigra a imagem, mas eu não, eu guardo como experiência, e simplesmente, vou caminhando com Jesus, então, assim, isso aqui é um milagre, eu cantei, né? Eu cantei um pedacinho pra ela, e realmente, realmente é história dele, um dia eu pedi a Deus, você é a realidade, do que já foi sonho meu, você é alguém que entrou, em minha vida pra somar, dividir os problemas, e o amor multiplicar, olha só que lindo, aí a Cassiane canta, né? Foi pra você que Deus, entregou a chave, do meu coração, e é pra você que eu canto, sempre a mais, bela canta, e é pra você que eu canto, todo, todo, especial, nosso amor é infinito, verdadeiro, sem igual, falando de amor, cumprindo a vontade de Deus, juntinhos você e eu, e uma vida inteira pra compartilhar, cantando o amor, exatamente o que eles fazem ainda, cantando o amor, outras vidas vamos abençoar, nossos filhos no temor de Deus criar, lado a lado iremos sempre caminhar, foi Deus, foi Deus quem quis nos unir, foi Deus quem nos chamou, pra falar de amor, e viver juntos até o fim, falando de amor, Glória a Deus, Glória a Deus, e eu não sei se você percebeu, mas foi depois, que a Cassiane Jairinho gravou, né, que essa canção título, que também dentro desse CD, também, deste mesmo CD, tem uma canção chamada Me Perdoa, que é uma das mais lindas, assim, que eu fiz, foi depois desse CD, que a MK lançou, com todos os cantores da MK, um CD falando de amor, tipo pulando, falando de amor, foi depois, entendeu? Então, assim, foi milagre, eu só cantei, e ela falou, vou gravar, Deus purinho na minha vida, Deus purinho na minha vida, Deus pura, minha amiga, e o que foi isso aqui, ó, Deus também colocar, no CD, eternamente, da Cristina Mel, que a gente ama, de paixão, não só nesse CD, né, mas como em outros também, não só isso, mas permitir, uma das maiores cantoras, do meio gospel, no sentido de, gente, quando eu falo maior, pelo amor de Deus, diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor, mas venhamos e convenhamos, que Deus, ele capacita mais algumas pessoas, né, assim, a voz da Cristina Mel, a extensão vocal da Cristina Mel, então assim, a Cristina Mel é icônica, né, grava há muito tempo, e também um corinho de fogo, inclusive, eu até brinquei com Deus, porque eu falei, senhor, eu vou ficar conhecida, como a compositora, do corinho de fogo, mas é porque ela disse para mim, que ela precisava, de uma música diferente, para o CD, entendeu, ela precisava de uma canção diferente, e ela resolveu, e no dia do lançamento, eu estava, né, foi na, a Devec da Penha, é que na época nem era Devec, era Assembleia de Deus da Penha, eu estava lá, ela cantou com orquestra, foi a coisa mais linda, eu não lembro, eu acho que tinha alguém da América, quando ela terminou de cantar, alguém comentou alguma coisa, ela falou, aí ela traduziu, ela falou, né, para a pessoa, e depois traduziu para a gente, que ela estava dizendo para ele, que era o ritmo do Brasil, que realmente é, tem muito a nossa cara, a cara do, dos pentemostais, e, inclusive, recentemente, um irmão entrou, um irmão entrou em contato, para estar regravando essa canção, para a filha dele, bora regravar, irmão, essa canção para a Giovana, mas é isso, essa canção, ah, mas tem um, tudo tem um testemunho, tá, ô Jesus, tudo tem um testemunho, dá lugar, dá lugar, deixa Deus te usar, não, você não tem noção, do tanto que eu estou, assim, economizando, resumindo, economizando as palavras, olha como Deus trabalha, né, sempre frisando, gente, eu estou o tempo todo frisando, é como Deus trabalha na minha vida, quem me indicou para a Cristina Mel, foi a fotógrafa Cristiana, a Cris, amo a Cris de paixão, isso, quando eu fui tirar as fotos do meu primeiro CD, que também tem um testemunho, porque lá em onde eu morava, né, por que eu falo muito de Ribeirão Preto? Porque eu também ficava, fazia muita coisa em Ribeirão Preto, então passava assim pelas, pelas lojas de CD, e dava uma olhada, aí via aquelas capas maravilhosas, aí abria a capa, quem tinha feito as fotos? Sérgio Menezes. Sérgio Menezes. Aí abria outra capa maravilhosa, Sérgio Menezes. Aí lá vai a irmã Edeni, gravar o CD dela, totalmente trabalhado no milagre, que eu já contei aqui, como Deus usou meu irmão, e eu falei, Senhor, eu quero, eu preciso que a capa do meu primeiro CD seja com Sérgio. Não é porque o cara era famoso, top, não, porque nem todo mundo, querido, põe uma coisa no seu coração, nem todo mundo que é famoso, vale a pena, você tá perto, Deus está falando com alguém. Aleluia. Pô, fala tanto, ai, porque não é famosa, porque não é famoso, querido, querida, recebe essa palavra de Deus pra tua vida, quanto mais eu vivo, mais eu aprendo que muito mais vale a pena ser uma pessoa que vale a pena se conhecer do que ser alguém conhecido, entendeu? Então, recebe essa palavra, às vezes você tá tão preocupado que ninguém... vem ser conhecido em primeiro lugar do céu e uma pessoa que vale a pena tá perto, porque não é todo mundo, né, Anderson? Não é todo mundo, entendeu? Então, assim, eu quis, não era porque ele, né, era, o fotógrafo, ele era o cara, mas é porque o trabalho, quem me conhece sabe que a pessoa aqui é exigente, ai, antes eu tinha, antes eu tinha um certo bloqueio de falar essa palavra, hoje eu falo exigente, 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 é porque a exigência é no sentido da excelência, sabe? O melhor, se eu posso fazer o ótimo, por que que eu tenho que me contentar com o bom? Entendeu? Então, eu via que o trabalho dele tinha excelência, então eu quis porque tinha excelência e eu gosto de tudo com excelência, dentro das minhas condições, tudo o melhor, hein, se tratando pra Deus, ah, aí estou eu, né, nessa coisa de fazer o primeiro CD, na época, eu vou dizer algo aqui, eu nem tinha aparelho celular, eu liguei pro Sérgio de orelhão, meu Deus, eu liguei, peguei, é porque, ó, eu tô aqui, eu tô aqui de corpo, alma e espírito, eu não tô aqui com reservas, eu tô aqui, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não passei tudo que eu passei à toa, se eu alcançar uma vida, se alguém for edificado, se alguém mudar o seu pensamento, se alguém mudar de posto, por tudo que eu vivi, ah, Senhor, já valeu a pena, já valeu a pena, então eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de nada, assim, nada me inferioriza, eu não sei, meu Deus, eu não sei se eu tô errada, se eu estiver errada, me ajuda, porque nada eu vejo, assim, ai, coitada, ela passou por isso, não, ué, faz parte da minha vida, é a minha história, tem como ficar, não tem, e realmente nada, gente, é incrível, eu não tenho vergonha de nada, e aí eu liguei pro Sérgio de orelhão, porque não tinha celular, não tinha, né, tava naqueles inícios aqui, e aí, fiz uma prova com Deus, o Sérgio, ele era muito ocupado, ele fazia tanto, muito foto de, eu já sabia um pouco dessa rotina, ele fazia muito, é estúdio, mas muito foto de externos, você sabe disso, e a prova foi muito básica, a prova com Deus foi muito básica, foi, Senhor, se é da tua vontade, e se tu estás no negócio, que ele faça as minhas fotos, é ele quem vai atender, porque eu liguei em horário comercial, em horário comercial, querido, tem atendente lá, tem atendente, eu frequentei, eu frequentei o apartamento da Cris, ah, uma coisa que é bem bacana também falar, sobre, assim, essa coisa do meu ministério, que Deus faz na minha vida, é o contato que eu tive com essa galera, entendeu, o contato, frequentei Casa de Raíssa, passamos tarde juntas, como eu falei, que a Cassiane virava tarde, participei de consagração, na Casa de Cassiane, eu sou uma pessoa, eu sou muito de relacionamento, eu não consigo interagir muito com pessoas, que eu não consigo me relacionar com elas, não é muito assim, ah, passar música por passar, é, entendeu, uma coisa muito comercial, então, Deus conhecendo esse meu lado, por isso que ele me deu, o que para mim é mais importante, que foram os relacionamentos, entendeu, então, quando o Sérgio atendeu, porque qualquer pessoa ali poderia atender, meu Deus, eu falei, o senhor está no negócio, e aí, falei das minhas condições, não fiquei chorando, né, não fiquei assim com muito, não fiquei chorando, lamentando, não, mas falei das condições, como é que estava sendo a gravação do primeiro CD, que não tinha, ou não tinha milhares de reais para estar investindo, não, mas ele falou, né, ele me passou o preço dos pacotes, e ele falou que, então, eu poderia me encaixar num pacote de estúdio, entendeu, meu querido, era com o Sérgio Menezes, era mais uma prova de que Deus estava me dando, aquele CD, era mais uma prova, porque, ele foi muito, o Sérgio, cara, o Sérgio era, inclusive, eu tenho uma foto, na gravação do DVD de 15 anos, da Cristina Mel, eu, ele, o Jô, olha só, por isso que eu falo que Deus só me colocou, entre gente grande, o Josué Teodoro, o Abílio Varela, eu acho que eu não sei se o Abílio estava, mas tem uma foto também com o Abílio, e o Sérgio segurando o meu CD, então, assim, eu gostava demais, me sentia muito à vontade, muito respeitador, muito, entendeu, assim, muito amável, então, mais um testemunho, desse primeiro CD, que Deus, que Deus, que Deus fez na minha vida, que foi fazer, essa capa do CD com o Sérgio Menezes. Glória a Deus, então, canta, canta um pedacinho, Ah, sim, sim, ah, sim, ah, então, mas eu acabei não falando, porque é muito testemunho, né, aí a Cris, quando eu fui tirar as fotos, a Cris me amou, a Cris, que também é uma querida, beijo, Cris, se em algum dia, em algum momento, você vê essa live, te amo, fiz as fotos do primeiro CD, com o Sérgio, e as fotos do segundo CD, com a Cris, e a Cris simplesmente, por isso que eu digo, é Deus purinho, a Cris pegou o telefone, na minha frente, e eu nem lembro, se ela perguntou, posso te indicar, eu só sei, quando eu pensei que não, a Cristiana, estava falando com a Cristina Mel, olha, eu conheci uma cantora, e uma compositora, menina, não sei quem, já gravou música dela, a Cris, foi a Cris, então, Deus, ele tem muito esse mistério comigo, as próprias pessoas, iam, me levando, Deus conduzindo tudo, e aí, a Cris, aí a Cristina Mel, falou que estava, estava embarcando, naquele momento, acho que a Cristina, estava até no aeroporto, e, olha, outro mistério, e aí, falou assim, para a Cris, falou, quando eu voltar, eu entro em contato com ela, a Cris passou o meu telefone, e aí, e aí, não tem como, né, e aí você fala com Deus, falei, ah, sei eu, será que ela vai entrar em contato? Porque, cara, eu, eu, eu tenho mesmo, assim, para mim, eu sou uma pessoa que eu sei o meu lugar, eu sei, eu sei o meu lugar, então, automaticamente, eu pensei, ah, eu não sou, né, eu não sou uma compositora famosa, tudo, que nada, querido, quando Deus está no negócio, ele faz, quando deu, acho que menos de uma semana, a Cristina entrou em contato, né, para resumir, eu mandei algumas músicas para ela, ela disse que precisava, né, de uma música nesse estilo, e foi essa música que ela gravou, que também é aí, para o povo pentengostar, Oh glória, fogo sobrenatural, meu povo, fogo sobrenatural, sinto o poder de Deus sobre esta igreja que descer, sinto que é dia de vitória para mim e para você, com a espada desembanhada ao varão de guerra, que era a época do varão, querido, tinha que ter o varão, tem fogo para todo lado, e quem crer na bênção vai levar, tem fogo, tem glória, neste lugar, meu irmão, se ligue no trono de Jeová, Jesus, a tua bênção veio entregar, e com o Espírito Santo, ele vai te batizar, só vai receber, aquele que verdadeiramente crê, esse fogo é do céu, não te faz nenhum mal, fogo divino, fogo sobrenatural, eu não sei se eu cantei, eu terminei de cantar a parte, o varão de guerra que está, com a espada desembanhada, o varão de guerra que está, porque eu confeta, que eu não estou confundindo, porque eu vou falar, porque eu conheci, tu tá aí, Angelou. Tô, tô. Voltei, voltei. Voltei. É, porque agora, eu acho que agora foi a 30. Foi. Ô, Jesus, graças a Deus, não é só a minha, meu Deus. Graças a Deus, mal te dizer, né, pra me sentir sozinha. Verdade. E aí, e aí, depois dessa parceria, a Cristina Mel lança o CD Recomeçar, mais uma vez, dando o título a você dê sua composição. Conta aí pra gente. Tremendo. Eu estava no centro do Rio de Janeiro e, como eu falei, né, eu... Os cantores, nós tínhamos um acesso muito bacana, então eles me ligavam. Eu não ficava ligando pra eles, é claro, né, que eu sou muito... Eu penso numa pessoa que não gosta de incomodar ninguém. Eu sou muito... Wanderson, uma outra coisa, assim, também, que eu quero te agradecer muito pelo convite dessa live é que você me tirou da toca, querido. Pensa numa pessoa que adora ficar na toca. Eu até falo, eu falo pras pessoas, assim, mais chegadas, eu falo, nossa, porque eu tenho medo também, sabe? Eu tenho um certo medo, assim, de enterrar talento, sabe? De Deus dar e eu não fazer, né? Entendeu? Então, assim, eu te agradeço muito por essa live porque eu nunca... Eu até esqueci de falar isso no início. Gente, sei lá, se acontecer alguma coisa, se eu não... Entendeu? Se eu fizer alguma coisinha errada, me perdoe, porque a pessoa que nunca participou de uma live, nunca fez uma live. Eu fiz aniversário no dia 12 de março, mas dei um culto em ação de graças no dia 14 e pedi pra que filmassem o culto pra ficar registrado. Então, assim, não fui nem eu quem fiz, né, uma live do culto em agradecimento. Inclusive, quem quiser assistir é só entrar na minha linha do tempo, mas eu mesmo, então, assim, eu sou muito... Eu costumo falar que às vezes eu sou um pouquinho o bicho do mato porque eu gosto de me esconder. Pode até parecer que não, mas eu gosto, assim, de ficar na reserva. Entendeu? Então, mais uma vez obrigada por essa oportunidade. Então, assim, e não gosto de jeito nenhum de incomodar as pessoas e eu tinha o telefone pessoal de todos esses cantores, de toda essa galera, então, a hora que eles fizeram, assim, então eu entrava em contato mesmo só com necessidade e aí eu tô andando no centro do Rio de Janeiro e vejo também no Visor a Cristina Mel. E aí ela falou pra mim que ela precisava de uma canção que se chamasse Recomeçar. Ela não falou nada da música. Ela só falou eu preciso de uma canção que se chame Recomeçar. E essa canção também ela é muito especial pra mim. Ela é muito especial pra mim porque apesar de ser uma cantora pentecostal, eu componho muito, muito, muito na linha adoração, né? O pessoal denominou assim, pentecostal e adoração. adoração na realidade é um estilo de vida, né? Que a gente tem todo dia tá ali adorando o Senhor. Mas eu componho muito, muito, muito nessa linha e só que foi um desafio. Foi um desafio porque, volta a dizer, não tenho hábito de sentar e falar vou compor uma canção que fale sobre este tema. mas eu sou uma pessoa que eu não fujo do desafio. Eu falo pra Jesus vai na minha frente porque se o Senhor não for comigo eu não, igual Moisés, eu não saio daqui eu não saio do lugar. Agora, se Deus permite, poxa, ela poderia, Wanderson, pelo amor de Deus, ela poderia ter ligado pro Josué Teodoro. Meu Deus, o cara é fera, é top, ela poderia ter ligado. Imagina os compositores top de linha que a Cristina Mel tem acesso. Ela ligou pra mim. Deus tocou no coração dela pra que, né, pra que eu fizesse essa canção. E ela falou só isso, que ela queria uma canção que falasse sobre recomeçar, né, que a única, eu lembro que a única frase que ela acrescentou a mais era uma pessoa que estaria recomeçando. Ah, querido, como eu não sou acostumada a combor, assim, por transpiração, eu falei, Senhor, vem comigo, porque o meu maior, meu parceiro, meu parceiro de composições é o Espírito Santo, sem ele eu não faço nada, sou nada, e eu falei, vem aqui e me inspira. E aí eu comecei a pensar, lembra que eu comentei com você que eu não componho sobre as minhas dores? Eu componho muito mais sobre a dor do meu irmão, porque se eu me prender na minha dor, eu não consigo fazer nada, eu fico focada na minha dor e só isso, só fico ali naquele mundinho da minha dor. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro olhar para a dor do meu irmão e da minha empatia por essa situação, compor canções como recentemente uma amiga querida, a gente conversando, né, sobre a, assim, ela me falando sobre tudo que a gente está passando, beijo, Raquel Benevides, essa é para você. assim que ela terminou de falar assim comigo, Deus me deu uma canção, eu pensei nela, eu fui até ela, assim, assim, na minha alma, no meu pensamento e Deus me deu essa canção. Ei, acalma esse coração, porque pra tudo Deus tem solução, se acalma, acalma acalma tua alma, se acalma, acalma tua alma, porque tudo vai passar, porque Deus contigo está, acalma esse coração, olha isso, aprenda a descansar no colo do teu pai, aprenda a depender de um Deus que é Jeovagire, se permita acreditar que o impossível por você Deus fará. Você precisa aprender que o teu único trabalho é confiar. Você precisa aprender que o teu único trabalho é descansar. só que tem um detalhe, eu compus inspirada ali na situação só, querido, que como Deus é tão maravilhoso, eu, eu me preocupo com a dor do meu irmão, Deus me dá a canção e aí a canção o Espírito Santo fala o tempo todo comigo. O Espírito Santo me coloca cantando essas canções que eu compus pra outras pessoas, inspiradas em outras pessoas, e ele fala, ó, isso aí você vai cantar pra você, porque você se preocupou lá com o teu irmão, mas isso aí é profecia pra tua vida, tá vendo como é que Deus trabalha? Então, vale a pena você se preocupar com alguém, vale a pena você amar, vale a pena você se doar, vale muito a pena, entendeu? Amolece, Deus tá falando com alguém, amolece teu coração, porque às vezes você pensa, ah, mas eu vou fazer isso por fulano, eu vou me preocupar com sinclando, e ninguém faz nada por mim, querido, eu estou aqui da parte do Senhor pra te dizer, faz a tua parte, que de você Deus cuida, tem gente que fica ali na resistência, não quer fazer, não quer abençoar, porque ninguém faz nada por mim, querido, mas, tudo que eu contei aqui, Deus só usou pessoas, tudo foi ele, é ele, foi ele, é ele, porque tudo é ele, e para ele, a glória é dele, o louvor é dele, então a raiz da tua bênção não é o homem, é Deus, então por que que você não abençoa, por que que você não faz, por que que você não consegue ser amigo de ninguém, ah, porque vão me trair, ué, aqui no meu banheiro, aqui no meu banheiro, eu falando com Deus um dia, falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor, tá meio complicado, tá meio complicado, porque às vezes a pessoa anda com a gente, sei lá, anda, caminha, sobe monte, participa de coisas, e Senhor, pode nos trair assim do nada, eu ouvi nitidamente, porque banheiro tem uma acústica maravilhosa, né, eu ouvi nitidamente Jesus falar assim, eu andei como traidor, eu andei como traidor, você não pode andar? como quem quer dizer, eu andei, sendo Jesus, você não quer andar? Então, Wanderson, é muito forte, então, eu não esqueci da canção, não, tá? Então, Deus me inspirou, e essa canção tem abençoado muita, muitas pessoas mesmo, e eu tenho certeza que vai falar com alguém agora, que tá desanimado, cabisbaixo, recebe essa canção, se o passado só te faz chorar, e a tristeza em tua porta vem bater, a alegria é sonho irreal, e o medo está tomando conta do teu coração, a vergonha, a dor e a culpa são sentimentos que te impedem de recomeçar, mas a vida está aí, dando outra chance pra ser feliz, é só acreditar, Deus está te falando, vem recomeçar, esqueça as mágoas e o passado deixe isso pra lá, Deus vai mostrar uma saída pra você passar, vem recomeçar, ó, muito importante isso, hein, vem se perdoar, olhe pra frente há tantas coisas pra se conquistar, e só depende de você, só depende de você porque a parte de Deus ele faz, mas a nossa é a gente quem tem que fazer, e só depende de você, é só recomeçar, Deus não quer te ver sofrer assim, tendo como companhia a triste solidão, olha só que lindo, começar de novo é aprender com os próprios erros e crescer, investir no coração, mas se a vergonha, a dor e a culpa são sentimentos que te impedem, não deixa não, de recomeçar, a vida, meu irmão, tem tanta gente perdendo a vida, mas você ainda tem vida, mas a vida está aí, dando outra chance pra ser feliz, é só acreditar, vem recomeçar, e por aí vai, meu Deus, linda, tremendo, e eu não imaginava, eu não imaginava que ia ser título, meu Deus, quando que eu imaginei que um dia eu ia compor uma canção que fosse título do CD de uma das mais belas vozes do gospel, e a ideia da ministração, Minha também, minha, eu não, nossa, eu fiz essa ministração, mas eu, diante de Deus, eu não imaginei que ela fosse gravar, não, eu fiz porque eu achei assim, o Espírito Santo foi concedendo, e eu fui anotando, sabe, e realmente recomeçar algo que nem sempre é fácil de fazer, ato digno, olha que forte, ato digno, você que tá aí se achando, ai, meu Deus, não sou digno de comer, o único que pode dizer isso pra você é Deus, não permita que ninguém mais tenha essa autoridade sobre a tua vida, ato digno de pessoas que não desistem, tão facilmente assim, nem se entregam ao acaso, ou até mesmo a dor, recomeçar é o que devemos fazer, enquanto houver vida em nós, todas as vezes que as nossas tentativas forem frustradas, ai, que coisa linda, é enxergar em Deus, eu preciso dizer isso pra alguém que tá aqui, o problema é que você quer enxergar em A, em B, em C, você tem que enxergar em Deus, em Deus, Deus, entendeu, é Deus, quem pode todas as coisas, então quando a gente enxerga em Deus, a nossa, a nossa chance de recomeçar, tudo dá certo, enxergar em Deus, a chance de vencer, ser feliz, recomeçar, eu vou dizer uma coisa pra você, viu, tem coisa assim que eu escrevo, eu falo, Jesus, fui eu mesmo que escrevi isso aqui, é porque não foi, né, a gente é só instrumento, filho, vem, é do Espírito Santo, então, porque tem hora que eu olho assim, falo, gente, que coisa linda, é Deus mesmo assim, é muito linda essa ministração. Também tem a composição, vamos exaltar ao rei Jesus, tem como dar uma palhinha dela? tem, tem, essa canção é uma, é difícil assim, eu compor nessa, Jayziane, beijo linda, é difícil eu compor assim, nessa linha, é, eu tô falando o nome assim, de algumas pessoas, é quando eu vejo, tá, se você comentar bastante, é a minha chance de ver, Janaína, tão linda, ai, Jana, você viu que eu mudei o vídeo, vou continuar sendo sua boneca? que ela fala que eu parecia uma boneca, beijo Jana, então assim, eu vou falando o nome conforme eu vou vendo aqui, então, eu não componho muito, muito nessa linha assim, pop, mas, é, foi assim, uma grata surpresa, e ela é muito, muito bacana essa canção, vamos sim, dar uma palhinha aqui, colocar o auxiliar, eu, gente, o pessoal aqui nessa época, botava as letras minúsculas, vamos exaltar, vamos celebrar, vamos adorar ao rei Jesus, vamos declarar, para o mundo ouvir, que só ele é senhor, vamos proclamar, bandeira levantar, que é, olha, mesmo em músicas pop, você pode, eu não abro mão assim, de palavras, ó, quer ver, ó, bandeira levantar, que é tempo de chegar-se a Deus, profetizar com fé, que o mal já caiu, vitorioso, é o seu povo, com louvor e dança, e muita adoração, chamamos a nossa nação, pra se render aos pés, daquele que morreu, mas sobre a morte, triunfou, vem exaltar, vem celebrar, vem adorar ao rei Jesus, vem exaltar, vem celebrar, vem adorar ao rei Jesus, Jesus, Glória a Deus, Vanderson, Vanderson, eu posso, é, é o seguinte, eu, eu preciso, já que a gente, já que eu falei aqui sobre, é, essa coisa da música pop, eu não posso sair dessa live, sem cantar, inclusive, né, porque eu tô aqui, a gente é muita emoção, muita informação, há muito tempo, enquanto tu fala em alguma coisa, eu vou até pegar ali, um encartezinho rapidinho, porque eu não posso sair dessa live, sem cantar uma canção, que Deus mandou eu cantar, e eu vou te explicar o porquê, vai dando glória a Deus aí, que é rapidinho, Glória a Deus, gente, quem está chegando agora, nós estamos com a Edeni, grande cantora, e compositora da música gospel, e a gente está falando, sobre os CDs de Cassiane, é, que tem composição dela, os CDs da Cristina Mel, tá, e o próximo CD, que a gente vai falar, é, Cristina Mel, um novo tempo, gente, viu, voltei, tá, enquanto você estava lá, então, é porque, é porque é o seguinte, isso, vou falar também, que é uma canção de amor linda, já cantei muito essa canção em casamento, é porque é o seguinte, já que você, foi de Deus, você ter pedido para eu cantar essa canção, que é uma linha mais pop, é, por ser uma cantora, e uma compositora, é, eu componho bastante, assim, é muito eclética a forma que eu componho, mas não tem como, a gente tem uma veia pentencostal, eu gravei no meu primeiro CD, uma canção chamada Momentos, e eu vou ser bem sincera, essa live, ela mexe realmente, assim, com a gente, e ela faz a gente rever algumas coisas, e o Espírito Santo o tempo todo ali, né, interagindo, puxando um pouquinho a orelha, quando eu fui repassar, assim, as canções do meu CD, porque eu sabia que você ia perguntar, tudo, né, é, eu repassei essa canção chamada Momentos, porque eu compus essa canção, porque graças a Deus, eu sempre cantei em todo tipo de congresso, irmãs, adolescentes, jovens, então eu vou ser bem sincera, a inspiração veio dos adolescentes, eu fui líder e regente de adolescente, durante seis anos, entendeu, então é uma turminha que eu amo, de paixão, só que, por ser assim, um ritmo mais pop, não é que a gente despreza, não é isso, mas talvez a gente não dê o valor que merece, porque independente, se você tiver acesso, né, as pessoas tiverem acesso a todas as canções que eu compus, mesmo numa canção pop, e mesmo numa canção de fogo, assim, eu não abro mão, assim, da Bíblia, da palavra, assim, trazendo a pessoa para mais perto de Deus, então, quando eu estava repassando as canções, Deus falou para mim, eu quero que você cante essa canção, aleluia, a letra dessa canção, é, porque, porque essa canção, ela fala sobre eu não ter momentos com Deus, ela fala sobre eu ter vida com Deus, é muito importante, nós entendermos que Deus, ele não é uma opção, ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o primeiro, entendeu, eu inclusive, eu não sei se a minha tia linda, Marluce, está aí, beijo tia, ofereça essa canção para a senhora, porque ela ama, eu acho que é a canção que ela mais ama do CD, e aí, eu estava repassando as canções, e o Espírito Santo, não que eu não valorizasse a música, misericórdia, Deus me livre, me guarda, me defenda, mas o Espírito Santo falou, você precisa cantar mais essa canção, porque, olha o que essa canção, olha o que essa canção nos diz, né, ai, Jesus me ajude, me dê fôlego, não quero viver só de momentos com meu Deus, eu quero andar com ele como o Enoque andou, ser seu amigo como o Abraão, para ele quero ser um exemplo como o Jó, minha vida ofertar em sacrifícios de louvor, consagrar tudo que tenho, o que sou a ti Senhor, pois eu sei que tens pra mim, bem muito mais do que pedi, muito mais do que pensei, e muito além do que sonhei, mas o meu maior tesouro será, tua presença em minha vida, não quero momentos, quero vida com Deus, caminhar com Ele, ser filho seu, ter compromisso, só Ele adora, sua palavra obedecer, seu nome exaltar, não quero momentos, não posso ter só momentos, quero vida com Deus, caminhar com Ele, ser filho seu, ter compromisso, só Ele adora, sua palavra obedecer, e o seu nome sempre, sempre, sempre exaltar, Glória a Deus, a Marlucia Alves diz, estou aqui, titia te ama, Amo muito, amo muito, é a minha terceira mãe, eu tenho três mães, eu tenho a mãe que me gerou, a Cícera, tenho a mãe-vó que me criou, e essa linda aí, que cuidou de mim, eu brinco assim, que ela teve três filhas, e eu brinco com ela, que Deus me mandou primeiro, porque na época, ela tinha 15 anos de idade, que Deus falou, vai treinando aí, com a Edeni querida, porque você, vai gerar três filhas, essa daí, já veio assim, para já ir te preparando, porque na realidade, ela é uma mãezona mesmo, sempre cuidou de todo mundo, não só de mim, mas nós temos assim, uma ligação, algo assim especial, sim, amiga, ó, são muitas perguntas, que o povo, é, estão fazendo, mas, a gente vai fazer, o seguinte, a gente vai fazer, uma segunda live, que eu acredito, que vai dar uma terceira live, uma quarta live, porque, é, já está dando duas horas, dessa live, e assim, meu Deus, já foi, e se deixar, vai virar vigília, né, e ó, gente, você não tem noção, do que eu resumi as histórias, você não tem noção, e assim, ó, a gente, na próxima live, vai falar sobre as músicas, da Raice Ravel, sobre a música, é, da Daniela e Cristina, Raquel Malafaia, William Nascimento, meu Deus, assim, ó, tem muita história, mas, bora lá, bora lá, é, é, eu, eu vou, eu vou pedir pra você falar, sobre esta música, do CD, Um Novo Tempo, e depois que você fala dela, você canta um pedaço dela, tá, e depois que você cantar um pedaço, eu vou deixar, é, livre, pra você fluir, no espírito, tá bom? Amém, amém, então, essa canção aqui também, ela faz parte da, da, da porcentagem da transpiração, entendeu? é, que, não é que, não é que seja assim, tão pequena, mas é muito menor, do que eu recebo, assim, porque, olha, tem dia, que é o dia todo, entendeu? Às vezes, a gente vai orar, lendo a palavra, então, e, e aconteceu, no caso, com a Cristina Mel, também, é, o que eu tinha, feito com a, com a Cassiane, né? Eu disse a ela, que iria compor, uma canção, porque, assim, a canção se chama, o motivo do meu sorriso, e o esposo dela, é dentista, é, e aí, eu quis fazer a junção, entendeu? escrever algo que tivesse, com sorriso, e, e assim, e a Cristina também, era eu falar assim, olha, eu compus isso aqui, ouve, aí eu cantava, vou gravar, vou gravar, entendeu? Então, assim, era muito, é, eu me sinto, assim, muito feliz, muito honrada, porque, eu acredito que também seja, Deus honrando, também, o carinho, o zelo, né, que a gente tem com o ministério, tem um zelo muito grande, toda vez, Wanderson, que alguém entra em contato, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber com quem vai produzir, quero saber um pouco da história da pessoa, não porque isso me impeça, passar a canção para a pessoa, mas, eu não consigo, eu não consigo, to, a música é tanto, na realidade, não a música, né, porque a gente não, a gente cobra pela autorização, a música nunca deixa de ser do autor, entendeu? Então, assim, é um zelo muito grande, então, é, por isso que eu acredito, até que Deus acaba honrando, então, quero falar aqui também para alguém que está nos assistindo, honre, honre o que Deus colocou nas suas mãos, não importa se na sua visão é grande, pequeno, Deus está usando muito isso, porque eu, eu sei que pessoas estão muito feridas, porque, infelizmente, meu Deus, nessa parte, né, infelizmente, nós vivemos numa geração, que dá muito valor a número, dá muito valor a quantidade de seguidor, meu Jesus amado, vou falar uma coisa aqui, né, que eu já cansei de falar, que eu não tenho vergonha mesmo, eu sou uma, eu sou igual o Paulo falou, eu sou uma carta aberta, querido, se o meu valor estiver na quantidade de seguidor, o Instagram, não chegou nem em mil seguidor, eu nem posto, às vezes, coisa direita, eu não ligo, eu sou uma pessoa muito desapegada com o número, aí eu fico me perguntando, Jesus amado, isso é o meu valor, tá uma quantidade de seguidor meu do Instagram, eu não tenho valor, eu não tenho valor nenhum, entendeu, então assim, voltando para a pessoa que Deus está falando, valoriza, não espera alguém valorizar, valoriza você, no teu secreto, porque tem um detalhe também, tá, Deus está puxando agora a orelha de alguém, essa história de ficar esperando valorizar, só quando alguém valorizar, ué, mas, o mistério com Deus é contigo, o mistério é contigo, então tem que partir em primeiro, de você com Deus, de Deus para com você, para que ele espalhe, para que ele dê notoriedade, porque senão, meu Deus, eita Jesus, porque senão você vai ser um Saúl, 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 foi derrotado, sabe o que derrotou Saúl? Leiam a Bíblia, a história de Saúl é fascinante, a história de Davi é fascinante, é, mas a história de Saúl também, e sabe uma coisa que Saúl me ensina? que eu não posso ser preocupada com o povo, com o povo, lógico, eu tenho que andar direitinho, a palavra de Deus, inclusive, me orienta a fugir da aparência do mal, mas viver preocupada em agradar o povo, gente, quando Deus usa Samuel para falar que, que tirou o reino de Saúl, ó, você falou que era para eu fluir, eu já estou fluindo, já está fluindo, entendeu? Então, quando Deus, é, tirou, foi porque, foi porque Saúl, Saúl não esperou Samuel chegar para realizar o sacrifício, o holocausto, Saúl não tinha autorização de Deus, porque era algo que só sacerdote podia fazer, mas vai lá e lê, está lá no livro de 1 Samuel, só para agilizar aqui, porque eu estou com a Bíblia aqui, aí, está lá escrito, que por causa do povo, porque Saúl temeu o povo, ele foi e fez algo que não deveria fazer, algo que lhe custou o trono, aí, sabe o que eu aprendo? Lógico que eu tenho que saber como andar entre os meus irmãos, né, a gente tem que saber, né, como se porta, mas o meu primeiro, minha primeira responsabilidade, meu primeiro negócio é com Deus, é o que é que ele quer de mim, entendeu? Então, tem muita gente, por causa dessa pressão da mídia, de número de seguidor, e de não sei o que, não sei o que, ai, porque o povo, meu querido, estabeleça uma intimidade com Deus, estabeleça segredo, narassura e calabai, entre você e Deus, recentemente, eu, porque eu faço essa oração, aí eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, me conta teus segredos, eu quero ter tanta intimidade contigo, a ponto do Senhor me contar os teus segredos, porque ele conta, ele revela para aqueles que estão chegados, Wanderson, narassuri eleba, suri keleba, Deus é um Deus de relacionamento, ele é o nosso pai, ele tem prazer em se relacionar conosco, por isso que ele disse, você vai cantar, não quero momentos, porque tanta gente querendo só momentos com ele, só momentos com ele, pai me dá isso, pai me dá aquilo, e cadê a nossa vida, cadê o nosso devocional, cadê a nossa renúncia, cadê, cadê, porque isso é ter vida com ele, e Saul, ele não se preocupava com Deus, ele temia o povo, então Deus está dizendo para alguém, pare de temer o povo, e busque intimidade com Deus, que o resto ele faz, ele vai fazer, é tudo ele mesmo quem faz, entendeu? então eu quero que, em nome de Jesus, eu peço, leiam lá essa passagem, e por vários momentos, na história de Saul, a gente vê, e Saul temeu, e não sei o que, tem muita gente, está temendo, você não pode temer, quem não tem poder, quem não tem poder, você tem que temer quem tem, você tem que temer quem tem, então quando você focar, sabe, nessa tua ligação com Deus, aí você vai ver as coisas começarem a acontecer, porque infelizmente, volto a falar, gente, o nosso valor não está, em número de seguidor, quando não existia esse negócio de rede social, não tinha nada disso, infelizmente, não vai dar tempo contar, mas eu já fui indicada, para congressos, de cantoras, aí não vou falar o nome, mas, não que tenha algum problema, falar, não tem nada de mais, não teria problema, né, para a pessoa, mas uma dessas cantoras abençoadas, aí não pôde ir, num congresso, e me indicou, meu Deus, olha que honra, pessoa quando te indica, é porque, vê credibilidade, da tua chamada, então ser indicado, é algo muito honroso, e por eu, não ser a cantora, que não pôde ir, que é muito famosa, né, é lógico, você chega lá, as pessoas, estavam esperando lá, o famoso, tudo, e aí, é uma, na próxima eu conto, mas me lembra, porque é uma da, um dos testemunhos mais lindos, do meu ministério, sabe por quê? Porque Deus honra, você não, na suri, que ele vai, você não precisa responder, você não precisa, se desesperar, deixa Deus responder, quando eu era mais nova, eu preciso muito falar isso aqui, hoje eu tenho quase 43 anos, quando eu era mais nova, eu nunca fui, Wanderson, de brigar, de procurar uma briga, mas se me envolvessem, em uma determinada situação, ah, meu pai, para mostrar, que eu não estava errada, para mostrar, porque eu sempre tive muito isso, por isso, é a história de saúde, não pode se preocupar, com as pessoas, para mostrar, que eu não estava errada, para mostrar, que eu não fiz aquilo, eu acabava, me envolvendo, em algumas situações, porque o povo, me envolvia, eu não tinha sabedoria, gente, eu estou falando, de uma edenia, de 20, 20 e poucos anos, hoje eu tenho quase, 43 anos, entendeu? É para isso, que serve idade, para a gente amadurecer, não é só para a gente, criando ruga, não, entendeu? Então, eu, não era por causa, para querer brigar, mas era para mostrar, que eu não estava errada, que eu não tinha feito aquilo, acabava, né? Acabava, mordendo a isca do inimigo, com o tempo, querido, a gente vai aprendendo, a deixar Deus, eita, coisa boa, aprender a deixar Deus, responder, coisa boa, oh meu irmão, como é bom você deixar, deixa Deus responder, deixa Deus, responder, para você, você está respondendo muito, você está muito preocupado, eu te entendo, porque eu também já fui assim, eu também já fui assim, eu não queria, né? Preocupada com a reputação, de ninguém achar isso, ou aquilo de mim, eu, eu me defendia, pronto, achei a palavra, eu me defendia, até que eu aprendi, deixar Deus me defender, isso tem muito a ver também, com a canção, menina dos olhos de Deus, a gente vai falar, entendeu? Então, deixa Deus, aprenda a deixar Deus, te responder, entendeu? porque Deus é fiel, mas você quer, oh Jesus, é tanto mistério, mas você quer, não vou deixar de te atender jamais, você quer que eu cante um pedacinho, do, do motivo do meu sorriso, isso, então o resumo é esse, eu, oi? E aí, e aí depois que você cantar esse pedacinho, você, tipo, se Deus colocou algo no seu coração, pra você falar, ou pra você cantar, você dê lugar, você deixa Deus te usar, meu amor, repete, porque ficou picotado, repete tudo que você falou agora, depois que você cantar o pedacinho, é, do motivo da, Ah, sim, 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 e aí, você pode, ficar na liberdade, sim, ou cantar, ou falar, amém, 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 então vamos cantar um pedacinho, resumindo, porque eu nem lembro, né, se eu resumi, eu mostrei pra Cristina, ela amou, e falou, vou gravar, eu já cantei muito essa música, em casamento, e ela é, ela é linda, gente, ô, música linda, e dá fôlego, Jesus, é muita, amor que me faz bem, amor que vai além do que eu sonhei, Amigo sem igual, mais doce que o mel, tu és, assim, Deus me surpreendeu, te guardando, eu escrevi guardando, mas ela achou melhor colocar trazendo, então beleza, mas eu vou cantar o que Deus colocou no meu coração, te guardando, porque há algo especial de Deus guardado pra você, querido, querida, descansa, te guardando só pra mim, nossa história é o começo de um amor que não tem fim, aleluia, no teu abraço encontro forças pra sonhar e realizar, e é tão bom saber que, e é tão bom saber que a cada dia mais, eu vou te amar, meu grande amor, amor sem fim, eu te busquei no altar de Deus, e agora que eu te encontrei, jamais vou te deixar, meu recomeço que eu preciso, meu bem querer, meu paraíso, motivo do meu sorriso, você notou que eu coloquei a palavra recomeço, garoto inteligente, isso, é isso aí, louvado seja o nome do Senhor, Wanderson, agora com a liberdade que você me deu, eu quero deixar uma palavra, que quando você entrou em contato, que eu tava, ainda tô, né, tô bem, nariz inchado, congestionado, isso aqui tá tudo fechado, mas, Deus, ele tem assim um mistério comigo, que quando alguém fala, Edeni, você vai trazer a palavra, é incrível, é, em algum, uma ou outra vez que não, mas é, a palavra é instantânea, ele diz, ele diz pra mim, você vai falar isso, quando a gente, né, remanejou a data, que foi muito de Deus, porque aí eu pude ver a live do Moisés Clayton, eu pude ver a live da Rosi, eu pude ver a live desse pessoal, meu Deus, que passa por situações até piores do que a gente, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu sempre prego, já tô fluindo, tá, já tô lá no mistério que tu liberou, as pessoas acham, não tem super homem aqui, não tem, não tem mulher maravilha, tem não, tem não, entendeu? Às vezes, a gente passa por situação, até pior do que você que tá assistindo, mas a gente passa por quê? Pra ter bagagem, pra ter estrutura, sabe por que que Deus, ele não, ele não levantou ainda algumas pessoas? Mas a gente passa por quê? Pra ter bagagem, como é que Deus vai te colocar diante de uma multidão, o que que você vai oferecer pra essa multidão? Aí você tá aí falando, nossa, Deus não me vê, Deus não me vê, vê, querido! Só que o que eu falei agora, um pouquinho atrás, até que eu tava falando sobre Saúl, é que ele quer criar intimidade com você, ele quer te dar experiência, tudo que eu cheguei aqui e contei, abri a minha alma, lavei, falei das balas, falei da ligação do, 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 do orelhão, meu Deus, eu sou do tempo do orelhão, isso é bagagem, isso é história, eu não contei nada de ninguém, eu vivi, eu vivi, e eu tenho muito orgulho de ter vivido, eu tenho muito orgulho de ter vivido, porque são 25 anos, que eu entrego o jejum nas casas, que eu canto em presídio, em hospital, que eu já cantei inúmeras consagrações, que se alguém fala, Edenia, eu posso contar com você, eu falo, pode, porque eu, houve um tempo que eu perguntei muito para Deus, por que que eu nasci? Porque, eu vou falar isso, mas a minha mãe sabe que isso é muito resolvido, nós nos damos muito bem, mas eu fui rejeitada pelo meu pai, eu fui rejeitada pela minha mãe, eu fui muito rejeitada nessa vida, e não tem como, você perguntar por que que eu nasci, qual o propósito? Entendeu? porque é tanta coisa, é tanta situação, mas sabe o que que o Espírito Santo fez no meu coração? Ele colocou um orgulho bom, porque existe orgulho bom sim, ele colocou em mim, o orgulho, a alegria, de que eu nasci porque ele quis, porque Deus quis, você nasceu porque Deus quis, eu tenho uma canção, eu dificilmente escrevo canções autobiográficas, mas eu tenho uma canção totalmente, beijo Rose, te amo, beijo mãe, mãe Cícera, e, então, eu cheguei à conclusão, de que se ninguém queria, ele quis, e isso para mim já basta, já basta, a gente precisa entender que algumas coisas parecem ser tão pequenas, mas é a base da tua vida, Deus quis, e se ele quis, acabou, não tem trauma, por isso que eu falo, eu falo, eu falo, descoma lavada, eu me dou muito bem com a minha mãe, eu me dou muito bem com a minha mãe, infelizmente, infelizmente, meu pai biológico já faleceu, eu sinto muita falta dele, porque meu pai, ele era um amor de pessoa, não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, é para isso que existe perdão, mas o meu pai, eu sempre me senti muito amada, perto do meu pai, o meu bom humor, porque eu sou uma pessoa modéstia à parte, porque eu não acho, eu não acho que é convencimento você falar que você é bom humorado, eu tenho certeza que eu puxei para ele, que ele era muito bem humorado, então assim, mas aprove Deus no ano de 97, levar ele, recolher ele, beijo Michele Soares, linda, e, entendeu, eu sinto muita falta dele, então assim, eu falo dessas coisas, assim, com a lavada, não tem, não tem mágoa, não tem trauma, porque quando você chega à conclusão de que você nasceu, porque o próprio Deus, porque Deus tinha um propósito, é isso, é com isso que muitas pessoas estão, precisando se apegar, entendeu, e para sair dessas mágoas, dos traumas, meu Deus, é muita coisa, é muito assunto, a gente precisa encerrar, né, Wanderson? Não, pode, pode estar a lutar. Posso falar mais um pouco? Posso? Então, então assim, é, tenha, tenha história com Deus, tenha bagagem com Deus, Deus está, é, recentemente eu compus uma canção, eu cantei para você, não sei se você vai lembrar, Deus está dando estrutura para poder mostrar, quando eu falei das composições, que de uma certa forma eu até dava um pouco de graças a Deus, graças a Deus assim, de não ter sido aquela composita por causa da pressão, porque tudo tem pressão, gente, tudo tem cobrança, entendeu, e quando Deus te honra, a honra traz consigo muita responsabilidade, muita pressão, e muita coisa que você não sabe se vai aguentar, você acha que vai aguentar, aí o que Deus está fazendo? Não é que Ele não está te vendo, não é, Ele está te dando estrutura, Entendeu? Ele está te capacitando, porque a gente tem essa bobeira de achar, não, mas eu aguento, aí chega num lugar, as pessoas falam uma coisinha assim, ai, meu, a cara já fica deste tamanho, o coração cheio de rancor, é, porque no meu calo ninguém pisa, querido, se você não aguenta que ninguém perde o seu calo, porque se você não aguenta que pessoa nenhuma pise no seu calo, oh, meu Deus, tenha misericórdia, não sei, não, reveja se você realmente foi chamado, porque, né, Wanderson? Verdade. Você tem que entender, entendeu? Então é muita coisa, mas se você tem convicção da sua chamada, busque intimidade com Deus, que na hora certa, e posso te falar, eu sou muito realista, oh, meu Deus, tem hora que eu tenho até medo dessa característica minha, mas no fundo eu amo, nem todo mundo, Deus vai expor na mídia, nem todo mundo vai aparecer, nem todo mundo, antigamente eu podia falar, nem todo mundo vai vender milhões de CD, hoje eu posso falar, nem todo mundo vai ter milhões de visualizações, ai, meu Deus, coitada, coitada de mim, se eu fosse depender de quantidade de visualizações, que que, quando eu posto um vídeo, alguma coisa, eu posto pra abençoar, porque eu sei que se alcançar uma pessoa, já deu, porque, volta a falar, porque se eu ficar preocupada, eu não faço nada, eu não faço nada, então, entenda, que Deus está te dando bagagem, te dando estrutura, te capacitando, e ainda que, Ele não te lance, pra uma grande mídia, ai, meu Deus, a bateria está quase acabando aqui, Vanderson, mas espera aí, é, né, mistério, mas espera aí, coloca no carregador, que eu também coloquei, ai, meu Deus, não vai viciar a minha bateria, não? Gente, vai dando glória, dizem, dizem que vicia a bateria, tá forte, dizem que vicia a bateria, não vicia não? Não, pode colocar, pode colocar, olha, tu vai me dar um aparelho novo, uma bateria nova, hein? Pronto, deixa eu ver, tá melhor, tá dando aqui? Estão me vendo, né? Espera aí, deixa eu pegar aqui, ainda bem que eu já, ainda bem que a garota esperta, deixou tudo no esquema, e aí, onde eu estava, onde eu estava, sim, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se foi no Maranhão, que eu estava cantando, eu não sei exatamente onde foi, eu só sei que a... Meu Deus, será que está carregando? Ai, Jesus, pior que eu não sei, mas pior que se eu sair da live, se eu sair para, para, para ver aqui, ai, senhor, vai, está na tua mão, só um pouquinho, tá? Só ver aqui, rapidinho, não, não está carregando, só um pouquinho, acho, acho, voltei, 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 voltou, eu não lembro, voltei, eu não lembro, se foi no Maranhão, se foi no Pará, eu não lembro, foi em algum lugar, que, alguém cantou, porque, querido, você que está aí assistindo a gente, você não tem noção, dos talentos, que tem nesse Brasil, e nesse mundo, verdade, meu filho, é coisa de você falar, Jesus, amado, que coisa linda, vou até falar a verdade, tem gente, termina de cantar, eu falo, Jesus, não vou cantar não, misericórdia, como é que eu vou cantar agora, e aí, você sabe o que, que o Espírito Santo, me disse? Não vai, nem todo mundo vai conhecer, nem todo mundo vai conhecer, não vai, entendeu, não é, não é algo assim, que Deus vai mostrar, é isso que eu estou o tempo todo, batendo nessa tecla, são mistérios de Deus, aleluia, muito, entendeu, porque, aí alguém pode pensar assim, ai, Edeni, é, mas eu acho que é porque a pessoa vai se corromper, não é não, querido, nem tudo, Deus, deixa no secreto, porque a pessoa vai se corromper, não, é por causa do cuidado de Deus, eu sou uma pessoa, que eu, assim, dependendo do lugar, que eu estiver, estava frequentando, assim, eu não vou me sentir bem, aí o pior é que se você não fica, tu é metido, tu é arrogante, tu é isso, tu é aquilo, mas não é, é porque quem está aqui dentro de você, está falando, sai, cai fora, eu te quero aqui, não anda junto, não quero, aí você, o que que eu acabei de falar que Saúl não fazia? Saúl se preocupava mais em agradar o povo, deixa eu te falar algo de Deus, se você nessa vida se dispor de verdade a agradar o teu Criador, você vai desagradar muita gente, vai, vai desagradar muita gente, muito ser humaninho, muito ser humaninho vai ficar desapontado com você, e aí como não é espiritual, você é metido, você, não é não, gente, não é não, é porque eu estou, eu preciso obedecer quem confiou em mim, o Deus deste verso confiou algo em mim, eu preciso cuidar, eu preciso guardar, eu preciso zelar, Carol, a tia te ama, Carol, a tia te ama, a tia te ama de uma forma que chega a doer no coração, eu amo todos os meus sobrinhos, mas a Carol é a minha sobrinha mais velha, então ela está aqui representando a galera toda, a tia te ama muito, então, entendeu, então assim, é por isso que algumas pessoas, Deus guarda, Deus vai guardar, porque, é como eu cantei, né, é nó que andou tanto com Deus, que Deus falou, ah, quero você para mim, vai desaterra, então, amado, é isso, e, eu queria muito que as pessoas entendessem que Deus, ele é soberano na sua vontade, e que ele conhece a cada um, ele sonda, ele, ele está aqui, ele está sondando tudo que eu estou falando, ele está te sondando, ele está sondando a cada um, então, é por isso que tudo que a gente faz é para a honra e para a glória do nome dele, e ele sabe, ele sabe quando a gente diz isso, mas no fundo, no fundo, não é coisa nenhuma, então, ele sabe, ele sabe de tudo, e eu quero, eu não sei nem se eu estou encerrando, meio que eu estou, mas eu vou, eu vou deixar a palavra, lembra que eu falei agora um pouco atrás, que Deus disse, que, eu precisava entregar essa palavra, só vou confirmar aqui rapidinho, para ver se está carregando mesmo, as manhãs, Jesus, tem misericórdia, está carregando, voltei, eu quero entregar, para todo mundo que está, para mim, é uma das palavras da minha vida, para a tua vida, Wanderson, e para a vida de todos, que vão assistir essa live, porque eu sei, eu sei que tem muita gente, que não entra na hora, mas depois vai lá, dar uma espiadinha, e normal, porque isso não tem problema nenhum, mas assim que a gente conversou, e sabe, ficou certo, que ia realmente ter essa live, Salmos 42, versículo 2, a minha alma, está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? A minha alma, tem sede de Deus, do Deus vivo, e, e aí eu, pergunto, para quem está nos assistindo, e vai assistir depois, do que é que você tem sede? Do que é que você tem sede? Qual é a sua sede? Essa palavra, Deus me deu assim, que a gente fechou a data, do que é que você tem sede? Você tem sede, de um determinado refrigerante? Que eu não vou falar, porque não está me patrocinando, mas vou falar, que é tão famoso, que não faz diferença, você tem sede do que? Você tem sede de Coca-Cola? Você tem sede do que? Meu Deus, qual é a tua sede? Será que a tua sede, não é sede de vingança? Aleluia! Foi o que o Espírito Santo me deu, ele disse, pergunte, porque às vezes, a nossa sede, é de tudo, menos de Deus, não tem sede, não tem vontade, não tem anelo, entendeu? É um sacrifício, está ali, e aí, como é que você quer, sabe, como é que você quer fluir, como é que você quer que Deus aja na sua, ainda assim, ele faz, porque ele, eita, Deus misericordioso, mas para um propósito maior, não tem como, querido, não tem como, falar algo aqui de Deus, já tem muita gente, fazendo a obra de Deus, mas o que está lá em João, capítulo 4, não mudou, ele não procura gente, que faz a obra dele, não, ele está procurando, é verdadeiro adorador, aleluia, porque a palavra dele, é viva e não muda, achei, calaço, ele procura, ele quer pessoas, que andem, façam a obra dele sim, mas em primeiro lugar, ande com ele, tenha prazer na presença dele, que geração é essa senhor, sede do que, sede de ser famoso, sede de ser, não, porque eu preciso, não, você tem que ter sede de Deus, porque se a mulher, a sua fama passar, você cai numa depressão, com todo o respeito, com todo o respeito, as pessoas, que estão com essa doença, por conta, por conta dos hormônios, e por outros motivos, mas tem sim, muita gente depressiva, por causa, por causa disso, por causa dessa neura, de fama, e disso, e daquilo outro, meu Deus, meu Deus, não entendeu, que tudo está no Senhor, e que se ele não, você não tiver raiz nele, qualquer vento, te derruba, é preciso ter raiz, cadê tua raiz com Deus, cadê, então, quando o Espírito Santo, me deu essa palavra, ele disse, pergunte, que tipo de sede, tem tanta gente, misericórdia, Jesus, mas tem tanta gente, com sede de vingança, não, porque eu preciso, ah, não, mas eu preciso, ele vai ver, ela vai ver o que, eu já falei, alguns minutos atrás, deixa Deus, responder por você, Deus está falando aqui, com alguém, e não importa, se está aqui, ou se vai ver depois, a vingança pertence a ele, aleluia, ah, mas é porque ninguém me humilha, ninguém pode me humilhar, querido, Jesus foi humilhado, tu não pode ser humilhada, eu não posso ser humilhada, oh Jesus, não, então, troca, hoje, aqui para mim, você sabe, você sabe o tempo todo, como é que eu vi, essa live, e graças a Deus foi assim, como um culto, eu disse para todo mundo, gente, assiste, mas não só assiste não, ora, porque eu não sei fazer nada sem oração, entendeu, então, eu, essa palavra que eu quero deixar, não posso não falar o que o Espírito Santo, troque a sua sede, que a sua sede hoje, ela mude, para uma sede de vingança, para a sede do Deus vivo, para a sede, seja lá o que for, para a sede do Deus vivo, porque o salmista, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, e sabe como é que você mede a sua sede? Como é que está a iluminação aí? Como é que está? Não sei, parece que eu estou, está meio escuro aqui, está bom, né? Como é que você mede a sua sede? Como que você faz? Dizer que você tem sede de Deus, se você fica... Voltou! Acho que foi o teu, acho que foi o teu que deu uma bloqueada, voltou. Então, como é que a gente sabe? A gente sabe pelo tempo que a gente passa com o papai. Eu estou colocando o eu aqui, porque é para não ficar dando exemplo de ninguém. Fico cinco minutinhos de joelho, quando eu joelho, e fico o dia todo, me alimentando do que não vai me edificar. Não vou nem ficar falando aqui de rede social, porque ultimamente o pessoal só fala de rede social. Pode ser qualquer coisa. Precisa ser a rede social em si. O mistério aqui entre nós é o que... Aonde você gasta o seu tempo? Aonde você gasta o seu tempo? Aí, você vai medir que nível de sede você tem de Deus. Porque é por aí que a gente sabe. Entendeu? Então, assim, eu quero encerrar com essa palavra. Não vou ficar em bem também. A palavra já foi bastante entregue. Mas, em nome de Jesus, você que está assistindo, você que vai assistir depois, analise qual tem sido sua sede. Analise. Não permita que esse sentimento de vingança, que só glorifica Satanás, você foi feito para glorificar o nome do Senhor. Você não foi feito para glorificar o diabo. Deus me deu uma canção, Wanderson, parece canção de criança, mas é muito... Mas não é de criança, não. Ela é ótima para falar conosco, com adultos. Deixa eu ver se eu lembro um pedacinho, mas é mais ou menos assim, ó. O meu coração não é uma lata de lixo, por isso nele não vai ter aquilo que não é bom, nele não vai ter inveja, nele não vai ter a mágoa. E aí vai falando. Então, assim, parece a música de criança, mas pense numa canção que veio para dar uma bela puxada de orelha em nós. Por quê? Porque o nosso coração é o centro onde Jesus pode sentar, habitar, reinar. Teu coração tem sido o centro? Teu coração tem sido o trono de Cristo? Aleluia! Porque o nosso coração existe para ser o trono de Cristo. Aí você, né, na sua falta de sabedoria, enfim, você deixa qualquer coisa, qualquer sentimento, entrar e fazer a festa. Não, querido, hoje é dia de faxinar. Hoje é dia de faxinar esse coração. Hoje é dia de falar, eu te repreendo sentimento assim, 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 em nome de Jesus. Vai liberando perdão para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Perdão é mandamento, querido, querida, não é opção. Você passou, você está há tantos anos pensando se deve perdoar. Leia a palavra, é mandamento. E Deus já deixou como mandamento porque ele sabe quem ele criou. Ele sabe que se fosse opção, a gente não perdoava. Porque perdão é abrir mão da razão. E quem é que quer abrir mão da razão? Ser humano? Com esse ego terrível que a gente tem, que todo dia a gente tem que matar nos pés de Jesus? Porque é todo dia, meu irmão, né? Não é a cada 15 dias, não. É todo dia. Jesus tem misericórdia. Lava esse coração com teu sangue, Jesus. É todo dia. Porque a palavra é clara e ela diz que a nossa luta não é contra carne, sangue, mas principados e potestades. Você está lutando com a pessoa errada. Libera perdão, libera perdão, libera perdão. Tua vitória talvez ainda não chegou porque você precisa perdoar. E perdoar não é algo realmente fácil. Eu tive muitas, muitas, muitas experiências que eu não contei, que recentemente eu até comentei, né? Com alguém. A gente não pode focar no que aconteceu. A gente tem que focar no propósito. Senão a gente fica ali, encalhado, emperrado. E Satanás só aplaudindo. Porque Satanás pensa num ser inteligente, é um Satanás. Ele olha pra tua cara ou pra minha cara, se for o caso assim, ou dar lugar, e ele fala, ia lá, ó, ixi, podia ser uma potência na mão do grande. Podia ser uma potência na mão do poderoso. E bate palma. Mas ele guarda tanta coisa naquele coração que me glorifica. Ela guarda tanta coisa naquele coração que me glorifica que da vida não sai do lugar. que não acontece é nada. Ô, meu irmão, deixa... Deixa não. Faz um voto hoje com o Senhor pra que só o nome dele seja glorificado. Wanderson, você ouviu tudo que eu falei? Porque ficou meio em slow motion aqui. Ouvi. Ouviu, né? Então é isso. Que quem sabe, é dia de mudança. Essa live, ela foi marcada no céu. É dia de... Aleluia. É dia de... É noite, né? De trocar essa sede de coisas que não vão modificar, de coisas que vão perturbar a tua mente pela sede de Deus. Tenha sede do Espírito Santo. Reclama tanto que não tem um melhor amigo que ninguém te entende. Meu Deus, o Espírito Santo quer ser teu amigo. Espírito Santo, eu prometo que eu não vou ter ciúme, tá? Porque o Senhor é meu só dó. Ai, tem horas que eu falo com Deus. Eu falo, ai, Senhor, eu te amo tanto. Assim, a gente tem que ser muito cheio da presença do Senhor porque tem que dividir, né? Com todo mundo. Afinal de contas, Deus é Pai, Ele amou o mundo de tal maneira, mas eu falo assim, mas tudo bem, tudo bem, papai. Eu te divido com esses milhões e bilhões aí de pessoas, mas assim, pegando o gancho dessa brincadeira, convide o Espírito Santo pra ser seu melhor amigo. Ele vai te dar os melhores conselhos. Até pra essa live aqui, na minha prosa com ele, quando ele terminou de falar algo pra mim, eu falei, ô, Espírito Santo, como o Senhor é lindo, como o Senhor é lindo. Então, tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo, como seu ajudador. Eu tenho, inclusive, é uma das canções que eu mais amo do meu primeiro CD. Se chama Mais Que Um Amigo, que é uma canção que eu fiz em homenagem ao Espírito Santo. Ele é muito mais que um amigo, ele é o meu consolador e nas minhas horas de angústia, quando faltam palavras, ele é o meu intercessor. Mesmo que os amigos me desprezem, este amigo não me deixará jamais. Ele me cobre com a sua unção, enchi de amor e paz meu coração. Obrigado, amigo, Espírito Santo. Abraça o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo como seu consolador, seu amigo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Opa! Porque se deixar, amigo, se deixar, a cachoeira não para de rolar. E eu estou olhando ali para o relógio o tempo todo e falando, meu Deus, eu acho que só tem eu e o Vanderson aqui. Mas amém, né? Amém, amém, amém. não que seja uma preocupação, mas é porque a gente fica não com números, eu digo com a hora, mas assim, se a gente ficar falando, é uma cachoeira assim, que desce o tempo todo. É, é verdade. É verdade, mas por causa disso, a gente vai marcar outras lives, porque teve muitas pessoas que fizeram perguntas, muitas pessoas querendo que você cantasse na mesa do rei, querendo que cantasse outras canções. Então, a gente vai fazer uma live para a gente continuar nesse mesmo mistério para falar dos CDs que tiveram suas composições, o que Deus fez, né? Esse arregaço santo. A gente vai fazer também uma live falando sobre cada CD. Meu Deus, vai ter muita coisa para a gente fluir no nome de Jesus. e eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram ligadinhos até agora, porque tem um público abençoado. Amém! Glória a Deus! A gente estão até agora. Aleluia, glória a Deus. E assim, e coisas, coisas que o Espírito Santo foi fluindo. Eu nem sabia, né, que a minha amiga Michelle Black, lá de Recife, estava assistindo. E naquela hora que Deus te usou para falar sobre a sua infância, sobre o que passou na família, eu falei assim, gente, tipo assim, parece muito com a história da Michelle. E aí, por incrível que pareça... Você não ouviu, você não ouviu, foi nada, você ouviu isso aqui. Isso, nas outras lives a gente vai ouvir. E aí, por incrível que pareça, a Michelle colocou aqui embaixo tudo o que Deus está falando parece muito com a minha vida. Então, assim, realmente, essa live foi para glorificar, foi para exaltar o nome do Senhor, foi para edificar vidas. Aleluia, glória a Deus. E eu quero agradecer, minha amiga. Muito obrigado por ter sido esse instrumento vivo na noite. Olha o tanto de composição que a gente não falou. A gente não chegou nem na metade. Meu Deus, mas a gente vai, a gente vai, nas outras lives, a gente vai falar sim, tá? Então, 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 meu Deus, não dá nem vontade de acabar, mas a gente vai ter que se... Dá não! Eu confesso para você, eu confesso para você que eu cortei um pouco a cachoeira porque eu, eu não gosto de cansar as pessoas. Eu sou uma pessoa que se o mistério está desenrolando, eu fico ali, eu fico ali aos pés só recebendo, entendeu? Então, assim, eu estava, eu falei, Espírito Santo, eu paro, eu não paro, e optei por parar porque também sou uma pessoa que prezo muito por organização, tudo, mas, mas assim, uma luta terrível porque o que estava descendo aqui, e eu quero dizer para a Michelle, Michelle, Qual o nome? Michelle? Qual o nome dela? Michelle Black. Michelle Black. Black? Michelle? Você não veio, você não está aqui à toa, Michelle. Entendeu, Wanderson? Entendeu porque eu falei, Senhor, porque a gente questiona por que isso ou por que aquilo, porque lá na frente a minha ferida vai curar a tua ferida. Anu Yasui Lamashai Oh, meu irmão, não é todo mundo que se dispõe, não. Não é todo mundo que se dispõe, não. Sabe? Mas, esse é o preço do chamado. Porque o que me importa se a minha ferida está curando, uma vez a Férber fala isso, eu estava vendo num vídeo dela e ela falou, sabe por que? Às vezes nós falamos, contamos alguma coisa e antes nós perguntamos para o Espírito Santo, mas Espírito Santo, eu vou me expor muito? Olha, todo mundo vai saber que eu passei por isso. O Espírito Santo falou, mas é porque através da sua ferida, muitos serão curados. Oh, Wanderson, receba a cura, Wanderson. Receba a cura nas suas emoções. Receba a cura, Wanderson, de situações que você ainda lembra. Você não lembra com mágoa, não. Você lembra sem mágoa, mas não significa que você não viveu. então receba a cura. Receba a cura. Michele, na autoridade do nome de Jesus, receba a cura, Michele. Michele Black, coisa linda. Receba a cura. O teu Deus, o teu Deus te cura nessa noite. Porque se todas as feridas que me causaram, se tudo que eu vivi servir apenas para que a tua vida receba algo da parte de Deus, já valeu a pena. Já valeu a pena. Então receba da parte do Senhor. Receba, receba, receba. Meu Deus, meu Deus, eu estou sentindo muito a presença do Senhor. Eu estou... Wanderson, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Já virou vigília, Wanderson. Dê lugar, dê lugar e deixe Deus falar. Aleluia. Sabe, eu estou sentindo uma unção de cura. Jesus quer curar. Porque, sabe, o Espírito Santo sabe. Sabe, tudo começa na nossa mente. É por isso que Paulo disse que a gente precisa ter a nossa mente renovada pelo entendimento. E esse entendimento é o entendimento da palavra de Deus. Aleluia. Você precisa entender a palavra de Deus. Todo lugar que eu estou cantando, eu prego, eu falo, gente, leia a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que me alimenta, que te alimenta. É na palavra de Deus que você, sabe, que você lê que grandes homens e mulheres de Deus foram provados. Meu Deus, Elias entrou numa caverna e acho que daquela caverna eu não queria sair. Uma canção, uma das canções que Lília gravou até cita essa passagem que a música conquista. Então, por quê? Porque quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, aquilo entrou na mente dele e desceu pro coração. Desceu pro coração. Entendeu? Então, assim, em nome de Jesus, que as mentes sejam libertas de todo cativeiro abólico, satânico, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, mentes sejam libertas, sejam livres, sejam livres. Eu tenho uma canção que fala sou livre de toda condenação, sou livre do pecado e das maldições na súbia. As cadeias não vão me dominar. Jesus, 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 já mudou a minha história. No seu santo nome há poder. Quando ele ordena o inimigo tem que ceder. Faz cair por terra todo mal. nunca ouvi não haverá Deus igual. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você serve. Por que que essa mente ainda está cativa? Por que que essa mente ainda está cativa se é esse Deus que você serve? Por isso que a palavra, por isso que eu falo, leia a palavra, porque a palavra diz pensar nas coisas que são de cima. Volto nessa palavra. Deus está tocando muito nessa tecla, mas você só se alimenta do que é daqui debaixo. Você só se alimenta do que é daqui debaixo. Que geração é essa que não tem saudade do céu? Que geração é essa, meu Deus? Você sabe o que que esse vírus ele me fez assim observar entre muitas coisas. Meu Deus, como as pessoas estão apegadas a essa terra. Lógico, né? Você quer viver, quer, né? Mas a gente não pode ser tão apegado ao ponto de entrar em desespero. Não! Eu tenho saudade do céu, eu quero o céu. Sabe? Uma das canções que marcou a minha vida, que foi brilhantemente regravada pela Júlia Vitória. Meu Deus, que talento essa menina, que talento, que unção. é além do Rio Azul. Essa canção marcou minha adolescência. Eu tenho, Wanderson, teve um período que eu fiquei afastada da igreja. Nossa, é muito testemunho, é muito testemunho. Então, essa canção, ela me arrebata porque o meu maior sonho é ver a face de Jesus. Eu quero ter muita vontade de ver Jesus de tocar. Então, quando ela, essa canção, ela fala sobre isso, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim não haverá mais noite ali não haverá nenhum clamor meu Deus. Eu verei os olhos de Jesus. Eu vou poder ver como é que é o rosto dele. Porque a gente sabe, a gente sabe que não é o que está, o que tem nos quadros, né? Nesses quadros que são pintados como diz a canção, a icônica canção Rosto de Cristo. então, que nos desapeguemos dessa terra porque o nosso mundo não é aqui. Jesus orou ao Pai dizendo não te peço que o extinto do mundo mas que os livres do mal nós não somos daqui. Você está muito você quando eu falo é para alguém você está muito apegado com essa terra. Aleluia. Olha, a canção que nós vamos falar em outra live a canção Noiva do Cordeiro ela é o testemunho de quando eu estava afastada dos caminhos foi a forma como Deus me usou para trazer de volta era Ele me mostrando como vai ser para quem ficar aqui Aleluia. E eu eu fui batizada no Espírito Santo com 10 aninhos de idade eu já tinha um selo eu já tinha um selo eu já tinha Ele aqui então não tinha como viver longe entendeu? E aí essa canção fala sobre isso porque vai ser terrível para quem ficar aqui então eu preciso almejar o céu Flavinha Cristina eu amo essa menina eu amo ela vive me encontrando no supermercado eu com a cara lavada toda toda Edení porque eu não sou escrava de nada eu não sou obrigada a viver maquiada o tempo todo nada me escraviza beijo linda te amo então é isso sabe é essa mensagem desapegar desapegar daqui eu não vou cantar porque o Espírito Santo não me autorizou mas eu sei que tem muita gente sofrendo então eu eu recebi de Deus algo para as pessoas que que estão passando por esses momentos de perda mas há um propósito em tudo que Deus faz há um propósito há um propósito em tudo que Deus faz então que você que está me assistindo receba paz receba a paz como eu iniciei falando receba a paz que excede todo o entendimento aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus coisa linda meu Deus a vontade a vontade é realmente varar a madrugada sabe a vontade é é porque é tão lindo é tão lindo e ele está aqui ele está aqui aleluia então assim é muito forte é e e e e aquilo que eu falei Deus ele 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 quer se relacionar com os seus filhos ele procura verdadeiros adoradores aleluia e e um verdadeiro adorador ele não é identificado pelo seu crachá tem um nome não é carteirinha pela sua nome específica credencial quando você é o credencial não tem nada a ver não está lá em João 4 procura pastores procura missionários procura cantor que está arrebentando bombando procura procura quem já rodou o mundo não está escrito procura verdadeiros adoradores aleluia porque ser verdadeiro adorador é muito mais é muito mais não pelo amor de Deus não sem sem distorção nenhuma não que essas pessoas que tenham alcançado alguma posição aqui que eu citei não que elas não sejam é um exemplo para dizer que não está neste título você ser um verdadeirador verdadeirador vai muito mais além é porque é porque tudo que eu vou cantando tudo que eu vou falando Deus vai me trazendo uma canção que ele me deu que fala sobre sobre isso então eu tenho uma canção chamada verdadeirador que fala exatamente isso eu sei que tu procuras eu sei que tu habitas quem é em meio a adoração eu sei que tu procuras quem se entrega de todo coração eu sei que não basta erguer as mãos ou cantar um hino de louvor não é olha que tremendo não é a melodia da canção serpente encostal ou ser adoração que diz quem é ou não adora sei que esperas muito mais seres indo além gente gente eu acho que a conexão dela caiu de novo eu não tô ouvindo eu não tô ouvindo mais meu amor você tá ouvindo minha voz a minha sim e a dela não né tá a tua a tua voz não tô ouvindo a tua voz voltou travou a dela gente gente ó a parte da edeli travou gente mas assim Deus tá fazendo algo extraordinário a mery andrade está dizendo aqui ó eu estava sentindo fortes dores no corpo e acreditem não sinto mais nada glória a deus glória a deus e isso é deus no negócio viu e isso é deus no negócio tá eu 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 não vou eu não vou fazer injustiça eu vou fechar aqui a parte da 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 edeli gente tá pra pra que ela volte e a gente se despeça tá bom rapidinho isso pera ainda tá tá travando quando ela entrar aqui ó vou adicionar de novo aí tá aleluia Jesus tá fazendo coisas tremendas nessa live essa live já passou até de duas horas aleluia mas é o papai que tá no controle vai recebendo mesmo cura libertação glória renovo unção seja mais do que abençoado na autoridade do poder do nome de jesus aleluia glória a deus eu só tô esperando a edeli entrar de novo gente pra que a gente divida a tela aqui viu porque quem tá no comando dessa live de hoje é o espírito santo aleluia glória a deus e ele faz como ele quer aleluia tá mostrando que tá dando falha na conexão dela tá vocês tem um pouquinho de paciência que assim que ela entrar eu já mando o convite de novo pra ela tá bom aleluia deixa eu mandar o convite pra ver aleluia eu creio mary tá dizendo muitos testemunhos vão aparecer em nome de jesus eu creio eu creio quem crê tá aqui quem crê tá aqui eu creio no nome de jesus no nome de jesus que esse deus que nós servimos ele é poderoso gente a conexão dela é não está aceitando de novo eu mandar o convite tá mas eu vou eu vou esperar só mais um minutinho pra que a gente dê a oportunidade dela voltar pra live tá tá dizendo que tá dando falha na conexão dela tá mas aí ó eu vou fazer o seguinte gente eu vou eu vou ter que é findar a live de hoje mas antes de eu findar eu quero anunciar que a mary andrade é a ganhadora do cd da edeli tá é benção pura e sem mistura parabéns mary que deus continue te abençoando e ó pra que vocês não fiquem tristes tá bom a gente vai marcar no nome de jesus a gente vai marcar no nome de jesus é a segunda live tá bom com a edeli que você vai poder ser impactado e mais do que abençoado como você foi hoje como você foi agora tá bom que deus em cristo continue nos abençoando um beijo no seu coração e fica com essa graça sobrenatural no nome santo de jesus aleluia glória a deus que deus em cristo continue te honrando te abençoando aleluia que todas as sós de bênção repouso sobre a tua vida não só hoje mas para todos sempre e que essa noite fique marcada que essa noite fique cravada no teu coração na tua alma aleluia glória a deus e que você seja mais do que abençoados para a honra e para a glória do nome do todo poderoso amém eu estou tentando aqui ó chamar ela mais uma vez mas eu acredito que foi realmente a conexão dela quem deu problema viu gente mas ó um beijo no coração até a próxima live deus abençoe pai senhor meu povo lhe cheirou